27 de 2023, da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita aos deputados e deputadas, faça registro biométrico no terminal. A sessão está suspensa por alguns minutos. Está na outra? Ah, já estão tudo lá. Solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar a proposição de comissão e a proceder à arguição pública dos senhores Elger Marra Lopes, Ronan Edgardo Santos Moreira e André Luiz Moreira dos Anjos, nos termos da linha D, inciso 23, do artigo 62 da Constituição do Estado. A apreciação do parecer sobre as indicações e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Essa presidência regista e agradece a presença dos senhores Elger Marra Lopes, Ronan Edgardo Santos Moreira e André Luiz Moreira dos Anjos. A presidência, primeiramente, passará a palavra ao indicado, que terá dez minutos para sua explanação. Logo após, o relator procederá à arguição do indicado. Em seguida, passarei a palavra aos demais membros da comissão para que possa fazer os questionamentos que julgarem necessários. A primeira arguição, com a palavra, o senhor Elger Marra Lopes. Pela ordem, presidente. A palavra, pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Como é que o senhor vai proceder? A cada questionamento do deputado, o sabatinado responde? Pode ser dessa forma? É isso mesmo. Isso mesmo? É assim. Está bem. Procederá à arguição. Passarei as palavras aos mais membros para que possa fazer os questionamentos. Aí ele responde, deputada, deputada. É, exatamente. Está bem, obrigada. Então, com a palavra, o senhor Elger Marra Lopes, indicado para o cargo de presidente da Fundação João Pinheiro. Obrigado, presidente, deputada, deputados. Obrigado pela oportunidade. Vou fazer uma... Dez minutos, não é isso? Isso. E daí eu vou fazer uma breve apresentação da minha trajetória e um pouco das expectativas em relação à Fundação João Pinheiro. Bom, eu sou Elger, economista de formação, com mestrado em economia na Universidade Federal de Minas Gerais. Sou funcionário de carreira do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e fui indicado, então, para ocupar a posição de presidente na Fundação João Pinheiro. Fui professor universitário durante um tempo e durante, desde 2006, funcionário do BDMG, ocupando posições na área de planejamento estratégico, e também, durante um período, atuei no governo de Minas Gerais, na Secretaria de Planejamento, na vice-governadoria, sempre com planejamento e gestão na área de... Trabalhamos com gestão estratégica, elaboração dos planos mineiros de desenvolvimento integrado e nos ocupávamos, então, tanto na Secretaria de Planejamento quanto na vice-governadoria, com as reuniões de gestão estratégica que monitorava a estratégia no governo de Minas. Então, tive uma experiência significativa, muito importante para a minha formação, nesse período no governo de Minas, e, então, tive essa indicação para a Fundação João Pinheiro, que me orgulhou bastante, naturalmente. É uma instituição renomada, que eu sempre respeitei muito e acredito que poderia contribuir com a gestão da Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro é o órgão de estatística oficial do Estado de Minas Gerais, calcula o PIB, PIBs trimestrais, PIB municipal, trabalha com matriz em sumo-produto, que nos permite entender a economia mineira e sua dinâmica. Também, na Fundação João Pinheiro, ela trabalha com políticas públicas, não só um apoio na elaboração de políticas públicas, mas também monitoramento e avaliação de políticas públicas. E acredito que minha formação, minha experiência, a gente possa contribuir também com essa iniciativa, que acredito de alto valor público, monitorar e elaborar políticas públicas. A Fundação João Pinheiro também tem a escola de governo, o professor Paulo Neves de Carvalho, que é uma escola que tem como principal objetivo a profissionalização da gestão pública, dos servidores públicos, de uma forma geral, tem um curso de graduação em gestão, em administração pública, tem um mestrado, cursos de especialização em gestão pública, e também trabalha com programas de desenvolvimento, de liderança, desenvolvimento de gestores, que acredito que esses são os principais, vamos dizer, entregas, onde a Fundação João Pinheiro pode contribuir com a profissionalização da gestão pública, que esse é o nosso, na escola de governo, o nosso principal objetivo. Bom, acho que fico por aqui, por enquanto, agradeço a oportunidade, estou à disposição, senhores e senhoras. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Charles Santos, relator da matéria, para proceder à arguição do indicado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado e boa tarde, a vossa excelência, aos demais membros desta comissão especial, e como também aos aqui, que comparecem para esta sabatina, e a todos que nos acompanham. Sr. Elger Marra Lopes, eu gostaria de fazer ao senhor, e saber se o senhor prefere que eu faça a pergunta, tem cinco questionamentos inicialmente, faço as cinco perguntas, e o senhor anota e responde, ou uma a uma, está bom? Então vamos assim. O primeiro tema que eu gostaria de tratar com o senhor, as três primeiras perguntas, referem-se a metas. E eu começo com a seguinte pergunta. Quanto à gestão da própria fundação, tendo em vista que um dos objetivos estratégicos para 2023 e 2026, é otimizar os processos internos, orientando-os aos objetivos institucionais e com alto desempenho, e considerando que o curso de graduação em administração pública alcançou o primeiro lugar entre os 65 cursos de administração pública de todo o Brasil, avaliados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, SENAD, quais seriam seus desafios para a manutenção da qualidade de ensino e as suas perspectivas para a otimização de fluxos internos? Ainda sobre meta, em relação ao desenvolvimento regional e municipal, essa é a segunda pergunta. Destaca-se o trabalho de monitoramento realizado pela Fundação na elaboração do Índice Mineiro de Responsabilidade Social, IMRS, e do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDH, IDHM. Nesse sentido, indago a vossa excelência, quais outras ações a FJP pode realizar nos próximos anos para auxiliar na elaboração de políticas públicas que combatam a desigualdade regional e entre municípios em Minas Gerais? Minha terceira pergunta, finalizando o tópico metas, tendo em vista que o senhor já atua na presidência da Fundação desde fevereiro de 2019, como está sendo realizado esse trabalho e o que o senhor espera para os próximos anos. Entrando no tópico transparência e lei geral de proteção de dados, LGPD, como a Fundação João Pinheiro trata os dados pessoais sensíveis e não sensíveis utilizados para o trabalho exercido pela Fundação à luz da lei geral de proteção de dados. e, por fim, com o tópico estratégia, eu indago como a Fundação João Pinheiro se planeja diante de uma política de redução de cargos públicos e a quantidade de gestores públicos que forma anualmente e, num possível cenário de desestatização, qual o planejamento, qual a ação da Fundação João Pinheiro. Por ora, são essas as perguntas e os questionamentos, presidente. Com a palavra o senhor Elger Marra Lopes para responder as indagações do deputado relator, deputado Charles Santos. Eu quero agradecer a presença dos membros da comissão aqui, deputada Beatriz Sequeira, deputado Sargento Rodrigues, deputado Arnaldo Silva. A palavra ao senhor Elger. Obrigado, presidente, caro deputado Charles, obrigado pelas perguntas. Vou tentar aqui passar por todas elas. A primeira, sobre a questão da manutenção da qualidade do ensino. De fato, esse é um grande desafio que a gente tem. Como o senhor bem colocou, pela quarta vez a Fundação João Pinheiro, no exame do Enad, foi classificada em primeiro lugar em todas as escolas de administração pública do país. E a gente tem a plena convicção que esse estar em primeiro lugar traz para a gente uma responsabilidade, um desafio muito maior, se não estivéssemos nessa posição, porque a gente precisa manter esse nível de excelência. E ele é um nível de excelência relativo, não depende só da gente. para ficar em primeiro lugar, a gente precisa, depende também do avanço dos demais. E, nesse sentido, o que a gente tem feito é alocar quadros excelentes que a gente tem na parte de ensino da Fundação João Pinheiro. A gente fez, recentemente, uma revisão curricular do nosso currículo. A gente agregou fortemente, agora, a extensão faz parte do currículo, isso também melhora muito a qualidade, porque os alunos têm a oportunidade de atuar, não só junto ao Governo do Estado, mas também com as prefeituras. A gente tem programas de extensão, onde os alunos passam no período de férias, ficam por quase 30 dias nos municípios mineiros, apoiando nos desafios que as prefeituras enfrentam. E eu tenho certeza que isso enriquece muito a formação dos alunos, porque a gente não tem uma formação apenas teórica, ela é prática e a gente oferece isso para os alunos e a gente acha que isso enriquece muito. Os nossos professores, os mesmos professores que estão na graduação, também atuam no mestrado e a gente tem sempre um desafio de ter uma boa nota também no mestrado e isso depende também de muitas publicações em revistas de nível A1. então o que a gente faz é de apoiar todos esses professores para que a gente consiga publicações de alto nível e isso também faz com que a gente esteja na fronteira. Para que essas publicações existam, a gente precisa estar conectado em rede com outras escolas, com outros profissionais, a gente precisa participarmos de bancas fora de Minas Gerais, e também trazemos professores para participar das nossas bancas, fazemos seminários constantemente e acredito que é isso que nos permite nos manter na fronteira do ensino em termos de gestão pública. Então, os desafios são exatamente a gente estar antenado para o que está acontecendo e acho que a gente está fazendo isso e está sempre nessa conexão, a gente vai conseguir saber em termos relativos também o que os outros estão fazendo e a gente poder nos apropriarmos desses conhecimentos. então, a gente faz essa gestão muito, muito de perto. Com relação à parte de melhorias internas, vi que o senhor estudou o nosso planejamento estratégico, muito obrigado por trazer esse ponto. Esse, de fato, é um desafio que a gente tem trabalhado nele desde 2019, porque a gente sabe que, para ganhar produtividade, a gente precisa rever processo. Não tem jeito, eu preciso rever os processos, a gente precisa alocar as pessoas com perfil adequado no local adequado, então, a gente já frequentemente estamos atentos a isso, fazemos movimentações internas dentro da fundação para melhorar essa aderência do perfil do servidor à atividade que ele exerce. Nós revemos processo constantemente, agora mesmo, estamos fazendo uma revisão no nosso processo de compras, porque a gente percebeu que a gente tem ganho a fazer com essa revisão, então, a gente não tem medo, a gente tem de mexer nesses processos, a gente não tem receio, a gente põe muita energia nisso, porque a gente sabe que isso significa maior ganho de produtividade, de efetividade e, na verdade, o melhor uso do recurso público. Então, quando a gente fala de melhorias internas, eu acho que é esse olhar para movimentação de pessoal com perfil adequado, revisão dos processos e aí ganho de produtividade, a gente tem feito isso desde que chegamos lá. Quanto ao ponto de como poderíamos apoiar a melhoria da gestão pública estadual e municipal, aqui, a gente acredita que é através de formação. O que a gente faz, e a gente tem feito isso já na escola de governo, acho que a pandemia foi um momento terrível e ela também trouxe alguns aprendizados para a gente, que foi, por exemplo, entender que o ensino remoto pode ir além do que ia antes. Em Minas Gerais, um estado muito grande, que traz muitas dificuldades, às vezes, para a prefeitura vir até Belo Horizonte, às vezes, para fazer um treinamento, se dedicar aqui vários dias, alocar esse tempo e a pandemia mostrou para a gente que é possível fazer, sim, um ensino remoto de qualidade. E acredito que a gente está na fronteira nesse quesito, porque a gente conseguiu fazer vários treinamentos para municípios, alguns treinamentos envolveram, no mesmo treinamento, mais de 300 municípios e a gente sabe que a gente hoje usa, vamos dizer assim, uma estratégia pedagógica que eu acredito que é de altíssimo nível, porque a gente tem momentos onde eles podem ser síncronos com muitos municípios, mas a gente também faz momentos síncronos em grupos menores, porque o aprendizado precisa de uma troca, de um espaço para eles falarem dos seus problemas e a gente vê que nesses cursos a gente consegue promover uma conexão maior entre municípios que antes não tinham tanto essa conexão, quando a gente coloca um problema concreto na mesa. Então, os nossos cursos têm muitos momentos de mão na massa porque a gente acredita que é isso que vai fazer a diferença onde os municípios trazem problemas concretos e a gente ajuda a endereçar. Então, acredito que quando a gente fala de apoio ou melhoria da gestão municipal, para mim, esse é o principal foco onde a gente mais pode contribuir. Naturalmente, como eu falei, eu tenho os programas de internato municipal que os alunos vão, mas certamente ali nós estamos falando de uma escala menor porque a gente não consegue estar em 300 municípios. Quando a gente pensa em cursos dessa natureza, a gente consegue uma escala muito maior. Então, o próprio governo de Minas tem nos demandado para alguns cursos temáticas específicas. Ontem, eu estava na abertura da semana dos direitos humanos, por exemplo, e a gente está fazendo um curso que vai envolver mais de 6.700 conselheiros tutelares, conselheiros de direitos e a gente faz isso misturando atividade síncrona com assíncrona. Então, a gente consegue ganhar escala. Estou pegando esse tema especificamente, mas vale para outros que a gente também vem atuando. Quanto à questão do IDH e do IMRS, isso, o IMRS, por força de lei, a gente calcula já há muitos anos o IDH uma parceria com o Pnud, que a gente produz o Atlas do desenvolvimento humano. E aí, nessa questão do combate à desigualdade regional, acho que esse é um problema importantíssimo e de super difícil tratamento. A gente não tem a menor dúvida que, na prática, ele não é nada trivial. E acho que a forma que a gente tem buscado contribuir, primeiro, é com a geração de informação e de conhecimento, porque a gente tem muita pesquisa, muito estudo que vai lidar com as questões regionais das desigualdades. Então, a gente busca aportar esse conhecimento para o setor público, especialmente o governo do Estado de Minas Gerais, para que isso possa ser subsídio para a formulação de políticas públicas. Vou pegar um exemplo agora concreto, onde a gente foi demandado pelo governo de Minas, por exemplo, no projeto do Vale do Lítio. O que a gente está trabalhando hoje é, por exemplo, a gente sabe que vai ter um movimento na região de crescimento, isso aconteceu em outros lugares, mas não necessariamente esse movimento é acompanhado de avanços em outras áreas sociais e de próprio desenvolvimento econômico. Então, para que isso não fique só localizado na questão do lítio, o que a gente está fazendo é tentar um trabalho de pegar o subsídio que a gente produz e que a gente conhece do desenvolvimento regional e levar para o governo de Minas propondo que esse projeto seja mais abrangente possível para lidar com essas questões do desenvolvimento regional. Então, acho que o que a gente pode apoiar é participar da política pública exatamente aportando esse conhecimento e tentando produzir melhores políticas desde o início. E, além disso, a gente ainda pode também contribuir, a gente tem feito isso com uma iniciativa relacionada da avaliação de política pública. Na Fundação, a gente propôs isso ao governo de Minas, o governo de Minas comprou este projeto e, desde 2020, a gente começou com algumas iniciativas de avaliação de política pública. Em 2021, a gente teve um decreto que institui o sistema estadual de avaliação de políticas públicas e estamos hoje no segundo ciclo desse sistema. Então, tivemos algumas políticas avaliadas em 2022, hoje temos mais um conjunto de políticas sendo avaliadas e aí, certamente, no bojo dessas avaliações, sempre a questão da desigualdade regional e social, ela é tratada e, ao final dessas avaliações, a gente produz recomendações para que a política possa ser aprimorada. Também acredito que esta é uma forma que a gente pode contribuir com essa questão. O que eu espero para os próximos anos? Eu espero a gente poder aprofundar nessas iniciativas que eu julgo que geram valor público. Então, vou resumindo em grandes grupos. Produção de estatística, disponibilização de informação e análise de políticas públicas, avaliação de políticas públicas e também monitoramento de políticas públicas e a profissionalização do servidor público. Hoje, como eu mencionei, eu saí agora há pouco de um evento onde a gente fez o encerramento do ano dos programas de desenvolvimento de liderança, que a gente faz desde 2019. Todos os subsecretários, todos os superintendentes e também lideranças regionais. Então, a gente acredita que desenvolver liderança, desenvolver gestor muda a política pública. Então, eu espero que a gente possa ganhar escala nessas iniciativas que a gente está fazendo e, claro, a gente vendo e pensando novas frentes, a gente sempre abrir espaços para o que é mais estratégico e sempre conseguir fazer uma escolha para priorizar o que é mais estratégico e gera maior valor público. É assim que eu espero a nossa atuação para os próximos anos. Em relação ao LGPD, de fato, a gente precisa ter muito cuidado com isso e a gente tem muitas bases de dados que a gente trabalha elas eventualmente podem, permitem chegar no nível individual ou próprio empresarial e a gente tem plena clareza que a gente precisa dar segurança às divulgações que a gente faz. Então, toda divulgação que a gente faz ela respeita isso de forma que o usuário não vai, a partir desses dados, identificar nenhuma empresa específica, nenhum cidadão específico. A gente trabalha, por exemplo, com dados do Cade Único, então, quando a gente faz acesso a essas informações com o governo federal, por exemplo, no mesmo momento a gente assina um termo de compromisso, de sigilo e de cuidado com isso. Então, a gente cuida disso com alto nível de atenção porque a gente sabe da seriedade e acho que até hoje a gente conseguiu lidar muito bem com essas restrições, com esses cuidados a gente tem tido. Quando o senhor fala sobre redução do quadro, hoje o que a gente faz é tentar de novo ganhar produtividade no que a gente faz quando eventualmente alguma pessoa está se preparando para a aposentadoria, então, a gente faz a gestão do conhecimento, a gente tem sempre pessoas do lado delas que tem mais tempo ainda enquanto servidor ativo para que essa pessoa possa aprender, possa acompanhar e dar continuidade ao trabalho. Felizmente, até hoje a gente já teve algumas aposentadorias na fundação, mas a gente conseguiu fazer uma boa gestão do quadro que a gente tem, fazendo essa gestão do conhecimento, preparando, treinando as pessoas, a gente não teve nenhuma interrupção em termos de serviço, de pesquisa, felizmente, a gente não teve ainda a escolha de, não precisamos fazer sem a escolha de, vamos ter que parar de fazer uma iniciativa ou outra, a gente consegue ganhando produtividade, acho que uma coisa que eu queria mencionar, por exemplo, as novas ferramentas de produção de estatística têm permitido a gente ganhar produtividade, são pacotes estatísticos como R, Python, por exemplo, que uma atividade que antes era feita em três dias, hoje a gente consegue ter um algoritmo já testado, já checado, em duas horas, às vezes eu consigo gerar aquela informação que antes eu usava três dias. Então, esse é um exemplo de ganho de produtividade onde a gente consegue otimizar a alocação dos servidores e, infelizmente, cumprir tudo que tem sido estratégico, importante e colocado para a fundação. deputado, espero ter passado pelos pontos, mas se tiver ficado algum, por favor, deixe saber. Obrigado. A palavra o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado pelas perguntas e pelas respostas. Presidente, parte dos questionamentos do deputado Charles Santos também nos contemplou eu estive aqui lendo o currículo também do professor Elger, queria seja bem-vindo, desejar a todos boa tarde. E a minha intervenção, presidente, será muito breve, será muito breve e, na verdade, é apenas uma contribuição. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em gestão financeira, em especialização em administração pública, planejamento e gestão governamental em 2018, lá na Fundação João Pinheiro. Então, tive a grata satisfação de ser aluno nessa pós-graduação. Gostei muito do curso, tive acesso a um bom conteúdo e eu percebi, e aqui vai aqui uma sugestão e um pedido do empenho do senhor à frente da Fundação João Pinheiro. Eu percebi que há uma lacuna nas matérias desta pós-graduação específica em relação ao poder legislativo, em relação ao processo legislativo. Eu cheguei a conversar com o presidente à época e cheguei a conversar com o presidente da Assembleia, mas nós não conseguimos fazer aí um intercâmbio entre a própria escola do legislativo, que me parece ser a melhor forma, e a escola da Fundação João Pinheiro. Então, de tudo aquilo que eu vi na pós-graduação, eu percebi que para que a pós pudesse ser, eu diria, é como se estivesse faltando um dente da engrenagem nessas matérias. É preciso que as pessoas que estão lá fazendo essa pós entendam melhor o funcionamento do legislativo. o nascimento dos projetos, a tramitação das matérias, as audiências públicas que aqui são realizadas e, na sua grande maioria, com muito bons conteúdos que são debatidos, são discutidos, o que faz parte do aprimoramento e aprimoramento de políticas públicas. E isso, certamente, sempre foi, eu diria, objeto de estudo, de aperfeiçoamento por parte da fundação, em relação, tanto é que nós temos também uma pós que trata do monitoramento e avaliação de políticas públicas. Mas, é preciso conhecer melhor o funcionamento do legislativo, o trabalho que é realizado pelos parlamentares, para que, realmente, essa pós-graduação, já que nós estamos falando em gestão e administração pública, da mesma forma que os senhores estão aqui hoje, não consegue avançar, por mais autonomia e por mais que o executivo tenha a sua competência, já petrificada desde a Constituição da República e na Constituição do Estado, mas, não há como fazer sem passar pela Assembleia. Agora, ontem mesmo, nós aprovamos o PPAG e a LOA. Sem isso, como é que a política pública pode ser executada na ponta da linha? Então, é algo, assim, de extrema importância conhecer melhor o processo legislativo, conhecer melhor como funciona a audiência pública, como é que o projeto vai sendo aprimorado, porque, muito provavelmente, isso vai ser muito útil à Fundação João Piena. Então, na verdade, eu queria, era, nesse momento, eu estive fazendo uma avaliação aqui do Curio do Senhor, o senhor mesmo já disse inicialmente que está lá à frente desde 2019, ou seja, eu terminei de concluir a pós-graduação em 2018, o senhor assumiu a presidência, já está há bastante tempo e, com certeza, já tem o conhecimento suficiente para poder dirigir a instituição com todos os erros e aqui os questionamentos feitos pelo deputado Charles Santos. Fica aqui esse apelo, o senhor, em sendo aprovado aqui pela Sabatina, seria de bom ouvir que o senhor procurasse o diretor da escola do Legislativo, conhecesse melhor e fizesse esse intercâmbio, que eu tenho certeza que isso pode ser promissor, tanto para a Escola do Legislativo quanto para a Fundação João Piena. Então, são essas minhas considerações e agradeço aqui a presença do senhor e desejo ao senhor boa sorte. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Com a palavra, o senhor Elge. Deputado, muito obrigado pela sugestão. Tenho o meu compromisso de que essa questão vai ser endereçada da melhor forma. É uma questão que até recentemente apareceu, se não me engano, pela Secretaria de Governo. Talvez até um dos senhores pode ter conversado, mas o subsecretário Samir me procurou com algo nessa linha. Eu acho perfeito a colocação do senhor. Faz parte do processo não só de elaboração, mas aprovação e monitoramento das políticas públicas. Então, tenho o meu compromisso de procurar o diretor e conversarmos para esse intercâmbio e melhorar essa lacuna, preencher essa lacuna. Sem dúvida, a gente vai ganhar. Muito obrigado. a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde, boa tarde aos colegas, boa tarde aos convidados, que hoje são os sabatinados dessa comissão especial. Eu aqui represento o Bloco Democracia e Luta, então, vou fazer os debates pertinentes a esse nosso lugar. Começando, então, pelo nosso presidente da Fundação João Pinheiro, cumprimentá-lo. Eu gostaria, presidente, que na medida pergunte-se uma a uma para a gente não se perder, que eu tenho vários questionamentos aqui. Bem, o primeiro, o senhor é presidente da Fundação desde 2019. Então, quer dizer que nós temos, isso eu tenho quase o mesmo tempo de mandato que o próprio governador do Estado. já é possível fazer um balanço. E eu gostaria que o senhor começasse nos trazendo um balanço da gestão 2019-2022. O que foi a gestão, o que foi a fundação sobre a sua presidência nos primeiros quatro anos? Porque, lamentavelmente, o governo do Estado não encaminhou à Assembleia as indicações para que essa batina acontecesse, mas encaminhou agora, então, vamos fazê-la. Sempre é tempo da atuação do Legislativo. Mas a minha primeira questão, então, é que o senhor nos trouxesse um balanço, não só para os membros da comissão, mas essa é uma atividade que é acompanhada pela sociedade em geral. Qual é o balanço? Sua gestão 2019-2022, e dentro desse balanço, o que o senhor destacaria? O que foi relevante para a sociedade mineira nessa gestão? Qual foi o foco em que mais, o que mais de relevante aconteceu para a sociedade mineira no trabalho da fundação nesse primeiro mandato, vamos dizer assim, que foi tudo isso, foram esses quase quatro anos? Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado, deputada. Bom, vamos lá. Acho que, particularmente, a gente já está, no final do ano, a gente sempre tem aí o hábito de parar um pouquinho e olhar para o que a gente vem realizando, e a gente está fazendo isso nesse momento, na fundação, e olhando desde 2019, eu acredito que a gente tem alguns avanços mais significativos ou mais estratégicos, vou mencionar alguns, talvez eu já tenha mencionado aqui. O primeiro deles, eu vou dizer que é a implantação de um sistema estadual de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Por quê? O governo de Minas, ele já teve algumas iniciativas em termos de avaliação de políticas públicas no passado, mas essas iniciativas, vamos dizer, elas não necessariamente tinham uma continuidade, então, não era toda a gestão que a gente tinha iniciativas de avaliação e não necessariamente, todo ano, vamos dizer assim, a gente tinha políticas avaliadas, mas tivemos políticas avaliadas ao longo do tempo. Qual que foi a nossa preocupação quando a gente chegou? A primeira coisa é dar institucionalidade para essa iniciativa. Inclusive, só acrescentando, existe um projeto de lei sobre avaliação de políticas públicas, datado de 2018, e em setembro, agora próximo, nos foi apresentado um substitutivo número um, que a gente, inclusive, está conversando e tentando propor algumas, enfim, melhorias, que a gente vê com a experiência que a gente está tendo. Então, a iniciativa que a gente teve, que foi um decreto e que institucionalizou em certa medida, está sendo agora fortalecida pelo legislativo, porque, certamente, uma lei vai ter um valor muito maior em termos da perenidade desse sistema do que um decreto, na medida que um decreto, um governador pode resolver mudar esse decreto, não fazer, uma lei, a gente tem muito mais força para seguir com esse projeto. Então, nesse momento, a gente está muito satisfeito, porque a gente vem com uma iniciativa desde 2019, ela toma corpo em 2021 com o decreto e, agora, em 2023, a gente está tendo a oportunidade de conversar sobre um substitutivo que vem dar mais força para isso. Eu acredito que essa foi uma das mais importantes iniciativas que a Fundação teve em termos de balanço, porque nós estamos falando do melhor uso do recurso público. Então, toda vez que a gente avalia uma política e aprende, o nosso principal objetivo ali é aprender com essa avaliação que a política é bem-sucedida ou não é, a gente está ganhando, a sociedade mineira está ganhando, a gente está usando melhor o recurso público, eu reputaria que essa é uma iniciativa de fundamental importância. Outra coisa que a gente fez e continua fazendo na área de estatística, a gente elaborou mais uma matriz em sumo produto no ano de 2019. Logo que eu cheguei, a gente conversou sobre isso, viu a necessidade de atualizar a nossa matriz em sumo produto, porque ela dá maior conhecimento para a gente sobre a economia mineira e, a partir dessa matriz, a gente consegue fazer vários estudos para subsidiar o governo em relação à estrutura que está acontecendo com a estrutura econômica de Minas Gerais. Então, acredito que esse também foi uma entrega significativa e a gente tem feito, isso tem dado vários frutos a essa matriz que permite a gente calcular muitas informações necessárias para o governo atuar e é através da tabela de recursos de uso e matriz em sumo produto. Então, acredito que essa foi uma entrega muito significativa. Eu mencionei aqui dos ganhos de produtividade com novos pacotes estatísticos e isso tem sido muito importante para a gente porque a gente faz em menos tempo o que a gente fazia num tempo maior. Na escola de governo, eu acho que a nossa principal novidade, porque acho que tem uma entrega muito importante que é, mais uma vez, esse primeiro lugar no Enad, entre todas as escolas de administração pública do país. No exame de 2022, a fundação, mais uma vez, ficou em primeiro lugar. Isso é motivo de muito orgulho, acho que para todo o Estado de Minas Gerais. Ali tem uma novidade que são os programas de desenvolvimento de gestores e lideranças. A gente faz isso desde 2019 e a gente tem conseguido com isso, o retorno que a gente tem tido, é um feedback dos participantes, por exemplo, a gente começou com os subsecretários e a gente fez durante 2019 todo. Nosso último módulo, eu lembro, foi até no último dia antes do teletrabalho por causa da pandemia, lá no início de 2020. E depois a gente continuou fazendo encontros com eles virtuais e voltamos após a pandemia. O que a gente escuta deles é como que isso fortaleceu a rede de subsecretários, como que aumentou a relação de confiança entre eles e tudo isso significa maior agilidade no trabalho e maior confiança. A gente sabe como que é trabalhar num ambiente de relação de confiança. A gente consegue fazer mais, fazer mais rápido, fazer de forma mais assertiva. Então, acredito que os programas de desenvolvimento de gestores e de lideranças foram uma novidade, vamos dizer assim, que a gente conseguiu estruturar isso e ganhar escala. Fizemos, por exemplo, para a Secretaria de Educação, estamos fazendo para todos os diretores escolares, fazemos isso inclusive para a Prefeitura de Belo Horizonte também, na Secretaria Municipal de Educação. Então, o desenvolvimento de gestores e liderança, eu acho que a gente, vamos dizer assim, de uma forma estruturada, a gente saiu dos nossos muros, que era a gestão pública estadual, a gente atuava muito com o servidor público estadual, mas a gente saiu desses muros e a gente consegue, hoje a gente faz um programa também muito importante de desenvolvimento dos gestores de recursos humanos e isso é feito para todo o Brasil. Então, a gente está na terceira edição já e cada edição a gente recebe, por exemplo, mais ou menos dez estados, se é lógico, alguns se repetem, voltam e fazem de novo, mas a gente tem todas as áreas de recursos humanos no Brasil participando desses programas de desenvolvimento de gestores de recursos humanos. acho que isso também é uma entrega que fortalece todo mundo poder entender o que está na fronteira e ter as melhores práticas. Fizemos um programa que foi chamado de liderança para a retomada econômica, que foi quando a gente saiu da pandemia, que foi um programa para todos os municípios, onde a gente foi levar e conversar e discutir com eles alternativas para a retomada econômica. Então, acho que foi um programa exitoso, tivemos um número enorme de municípios participando e acredito que isso também foi muito relevante em termos de novidades que fizemos. Bom, acho que seriam aí os principais highlights deste balanço do período. Ok. O senhor é conselheiro da FAPEMIG, correto? Desde 2022. Sim? Sim. Eu gostaria de saber se o senhor chegou a se posicionar em relação às mudanças recentes que o governo nos fez. Vamos trazer a memória. Em outubro deste ano, o governo do Estado publicou um decreto, que foi o 48.715, que alterou o estatuto da FAPEMIG. Essa alteração do estatuto da FAPEMIG recebeu forte crítica de toda a comunidade científica do Estado, porque, na avaliação, grande e ampla parcela da comunidade científica, foi um decreto na contramão da gestão democrática. Da lista tríplice para a presidente da FAPEMIG, nós saímos agora para indicação direta pelo governador do presidente da FAPEMIG e também de um diretor. A avaliação também é de que a FAPEMIG se tornou submissa à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, deixando de ser um órgão de Estado para se tornar um órgão de governo. O governo também retirou funções do Conselho Curador, o que ensejou mais uma vez a crítica. Tem uma nota, inclusive, dos reitores das instituições públicas de ensino superior a respeito disso. E o presidente do Conselho passou a ser o secretário de Desenvolvimento Econômico. O senhor é do Conselho da FAPEMIG, portanto, a FAPEMIG é uma fundação de amparo pesquisa que tem uma grande relevância do Estado. Então, eu gostaria de saber a posição do senhor em relação às recentes mudanças que foram feitas na estrutura, foram mudanças estruturais na FAPEMIG. Perfeito, deputada. Bom, sim, claro, me manifestei, acho que todos os conselheiros, primeiro, acho que o Conselho é um conselho onde o debate prevalece de forma livre, ampla, e esse debate foi feito na fundação, na FAPEMIG, nesse caso, na fundação de amparo. Eu acredito, pelo que, assim, acabou de acontecer, mas, pelo que eu conheço da FAPEMIG, estando lá até agora, eu entendo que essas mudanças, elas não vão impactar o bom funcionamento da FAPEMIG, assim, pelo menos, os conselheiros que têm sido indicados, eu sou indicado pelo governador, e o governo nunca, eu sempre tive toda a liberdade de me colocar, votar a favor, a votar contra, as políticas da FAPEMIG, as propostas de alocação de recursos, então, o governo me indicou lá para que eu seja um conselheiro mesmo para melhor andamento da FAPEMIG. Então, eu não tenho, pela minha experiência, eu não acredito que essas mudanças vão comprometer o funcionamento da FAPEMIG ou piorar, prejudicar o funcionamento da FAPEMIG. quero lembrar que foi nessa gestão, logo após a minha chegada, o governo de Minas, ele passou a honrar o 1% de alocação de recursos que é devido para a destinação pela FAPEMIG. Quando foi isso? Desculpa, meu querido. 1% da receita corrente líquida. Eu não vou ter certeza da data, mas eu acredito que foi 21 para 22. porque eu não sei por que o senhor está trazendo essa memória, porque nós tivemos no curso histórico da execução da FAPEMIG a pior execução da última década que foi 2019, a ponto de ter impactado nas bolsas da FAPEMIG, aquilo que nunca havia colocado. Então, na verdade, o que eu pedi ao senhor foi uma posição em relação às mudanças que foram feitas no que se refere à gestão da FAPEMIG. porque esse governo reeleito não começou a gestão honrando 1% da FAPEMIG. Tanto é que eu tenho uma ação civil pública contra o governo do Estado, eu tenho uma decisão do judiciário favorável obrigando o Estado a honrar 1%. Então, o balanço que o senhor está trazendo em 2021 ou 2022, ele é a execução de uma decisão judicial resultado de uma ação que eu fui ao judiciário, porque o governo não investiu 1% da FAPEMIG. Tanto é que nós tivemos a pior série histórica de investimento do repasse, da execução do orçamento, tanto é que esse assunto sempre foi o assunto em todos os assembleias fiscalizadas aqui da casa. Trazia muito desconforto ao governo, porque você pergunta sobre o cumprimento da Constituição do Estado, o governo descumprir a Constituição do Estado, o que originou a minha ação contra o Estado, uma decisão do judiciário favorável para que o Estado cumpra a Constituição e foi a partir dessa decisão judicial que o Estado passou a cumprir 1% da FAPEMIG. Mas, no pior momento do Estado, que foi o momento da pandemia, nós também tivemos dificuldades no investimento, a pesquisa no Estado. E 2019 foi o pior ano da execução da FAPEMIG de nós podermos pegar para trás quantos governos nós quisermos. Foi o pior balanço da FAPEMIG. O senhor concluiu? Sim. Vou continuar os meus questionamentos, então. Quero saber agora, eu estou aqui com um balanço da composição do quadro de pessoal da FAPEMIG, de dois... da FAPEMIG, não, a FAPEMIG não é, é da Fundação João Pinheiro, vamos deixar a FAPEMIG em paz por hora. A composição do quadro de pessoal da FAPEMIG desde 2019, nas pesquisas que eu fiz, elas evoluíram da seguinte forma. Em 2019, nós tínhamos 92 pesquisadores, 33 cargos comissionados, 17 especialistas em políticas públicas e gestão governamental. Se nós somarmos os especialistas em políticas públicas e os cargos comissionados, nós teremos 50 e 92 pesquisadores. Eu tenho aqui 2020, 2021, 2022, 2023, que é o que eu vou pegar agora. Meu dado é de março de 2023. Março de 2023, nós saímos de 92 pesquisadores para 63 pesquisadores. E saímos de 17 especialistas em políticas públicas para 31 e de 33 cargos comissionados para 40. Então, se nós somarmos dos 50 especialistas em políticas públicas e 33 cargos comissionados em 2019, nós vamos pular para 71, somando os dois, especialistas em políticas públicas e comissionados, diante de 63 cargos pesquisadores. Em síntese, nós saímos de uma maioria de pesquisadores na Fundação em 2019 para que hoje, cinco anos depois, nós temos uma minoria de pesquisadores e uma maioria de especialistas em políticas públicas e cargos comissionados. Eu gostaria de entender por que que nós saímos dessa situação. Qual foi o estímulo na gestão para a permanência dos pesquisadores na instituição? Entendo se as áreas especializadas da Fundação estão se reduzindo. Se eu puder me dizer também qual a relação entre salários do especialista em políticas públicas e do pesquisador, por que a instituição tem preferido apostar nos especialistas a realizar concurso para os pesquisadores e investir em salários e carreira desses profissionais. Os números que eu estou apresentando demonstram desequilíbrio. Esse desequilíbrio não tem afetado a instituição. Eu tenho uma informação, se eu pode me corrigir, por favor, que o último concurso para pesquisadores na Fundação teria sido realizado em 2014. também perguntaria se há previsão de realização de concurso para pesquisadores da Fundação e para quais especialidades. Me chamou muito a atenção esse declínio de pesquisadores nos últimos cinco anos, por que a aposta da gestão foi nesse declínio de pesquisadores. Eu tive a oportunidade de... Eu consegui pesquisar a tempo um pesquisador de 30 horas com doutorado, o vencimento básico dele, de acordo com as tabelas que estão públicas e disponíveis, é de 3.110 reais e o de 40 horas de doutorado, 4.739 reais, que são salários muito baixos. Muito. Se forem esses meses, eu posso me confirmar, às vezes, a minha pesquisa está desatualizada. mas que são salários muito baixos, para você ter pessoas com doutorado, pesquisadores de uma fundação com a importância estratégica da João Pinheiro. Outro dia mesmo, nós aprovamos aqui, não nós, como eu voto contrário. Mas qual foi o argumento para se aumentar em quase 300% o salário do governador? O argumento do governador é precisamos reter as pessoas técnicas do Estado, porque se o Estado não pagar bem aos secretários, aos secretários adjuntos, eles não ficarão no Estado. Então, o argumento do governador para aumentar o salário dos secretários e adjuntos foi exatamente para dizer, olha, eu preciso valorizá-los com valores de mercado para que eles fiquem. Então, como é que a gente está aqui discutindo uma fundação com a importância estratégica de uma fundação como a João Pinheiro, com esses salários, e, comparativamente, se eu puder fazer com os especialistas de... com os EPPGs, que eu acabei de questionar. é a minha próxima pergunta. Perfeito. Deputada, vamos lá. De fato, os números da senhora estão... Eu não tenho o número exato aqui, mas a tendência é essa aqui. O movimento que ocorreu foi exatamente esse aqui, da gente ter uma redução no número de pesquisadores e o motivo aqui dessa redução basicamente é a aposentadoria, Então, são pesquisadores que se aposentaram desde 2019, e o aumento, então, de, por exemplo, especialistas em política pública e gestão governamental, ele se deve até por este motivo. Então, quer dizer, o fato de eu ter algumas aposentadorias e, de fato, precisar manter algumas áreas, a gente não tinha, naquele momento, como trazer novos pesquisadores. E aí, a gente, então, trouxe alguns, sim, a PPGG para que possam compor o nosso time para que a gente consiga continuar atuando. Hoje, a gente tem autorização para um concurso, que a gente, logicamente, desde 2019, a gente vem conversando com o governo de Minas, mostrando essa situação, mas, dada a dificuldade de aprovação de um concurso e o cenário fiscal também, impactou isso, naturalmente, a gente conseguiu isso este ano. Então, este ano, a gente tem autorização para a realização de um concurso, tem uma comissão de concurso instituída e a gente está exatamente nesse processo de executar o nosso concurso. A gente espera que, no ano que vem, a gente tenha esse concurso realizado, concurso de pesquisador. Concurso de pesquisador. E qual que é o cronograma? Lançamento de edital, tem toda uma dinâmica. Qual que é o cronograma previsto? Hoje, a nossa expectativa é que, até o final do ano que vem, a gente tenha o concurso realizado. O edital ainda está sendo elaborado, a comissão acabou de ser montada e publicada no mês passado, se não me engano, e a gente vai, então, agora o processo é de contratar uma empresa que realiza o concurso, até o final de 2024, a gente ter esse concurso para pesquisador realizado. E homologado. É o que eu espero, sim. É, sim. É claro que não depende de você tudo, mas o planejamento. Nós chegaríamos a 2024, ao final de 2024, com o concurso realizado e homologado, pronto para as novas nomeações. Sim, é isso que é a previsão, essa autorização passou pela COFIN, então, tem autorização da comissão financeira do Estado, então, a gente tem um espaço, exatamente, olhou a vacância, o espaço que a gente tem para poder nomear. Então, está tudo correndo para que a gente tenha as pessoas já entrando na fundação no final do ano que vem. É um cronograma apertado, eu tenho certeza disso, mas a gente está trabalhando com os nossos melhores esforços, porque a gente precisa mesmo de compor esse time. A diminuição de pesquisador não trouxe prejuízo nem impacto para a fundação? Como eu mencionei, a gente precisou fazer alguns remanejamentos. Então, quando eu trago alguns especialistas em políticas públicas, eles atuam em pesquisa, às vezes, eles também têm formação para atuação em algumas pesquisas, ou vão fazer gestão naquela área para liberar o pesquisador, fazer uma parte administrativa para liberar o pesquisador para a área mais específica de pesquisa. Então, isso tem sido uma prática que a gente tem buscado fazer, de novo, alocando competências das pessoas nos lugares que eles podem contribuir para que a gente possa, a gente não paralisou nenhum serviço, nenhuma pesquisa, por causa desses remanejamentos, alocações, desenvolvimentos que a gente tem feito. Então, acho que é por isso que a gente tem conseguido entregar o que a gente entregou até agora. Mas, de fato, o que eu posso dizer é que a gente tem esse concurso autorizado neste momento. Quanto às questões que a senhora trouxe do ponto de vista salarial, são carreiras. Então, isso exige mudanças na carreira. A gente sempre conversa com a CEPLAG relacionada a isso, mas não está, sobre a minha, a gente não tem autonomia para alterar aquela carreira uma ou outra carreira. Então, quando a gente fala que, às vezes, um salário é maior, eu acho que isso, a gente está querendo dizer que o outro deveria ter uma melhoria, porque é claro que quando tem uma carreira como especialista em políticas públicas e que tem, às vezes, um salário maior, a gente está fazendo, eles estão fazendo muitas entregas, estão sendo reconhecidos em alto nível. O que a gente vem buscando é como que a gente reconhece mais os pesquisadores, porque a gente sabe que essa é uma atividade fundamental, conforme eu mencionei aqui antes, para subsidiar a política pública. Mas é uma conversa que não está sob a alçada da Fundação João Pinheiro, mas ela está na pauta com a Secretaria de Planejamento, ela entende isso. Hoje, a gente, é o que eu posso dizer. aí eu já vou fazer, então, um link com a minha próxima pergunta, que é exatamente sobre o plano de carreira para o pessoal da Fundação, que instituiu as carreiras, que estão, portanto, tem política de promoção, progressão pelos níveis, tem os níveis e tem as letras. Hoje, o atual plano de carreira, que é a Lei 23.178, não é isso? Isso. está em vigor? Nós podemos dizer que ele está sendo plenamente aplicado em todas as suas regras, promoção, progressão e demais questões relacionadas à carreira? Eu pergunto isso porque eu já recebi demandas na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia a respeito. Então, hoje, hoje, nós podemos afirmar que o plano está em vigor com todas as questões que se relacionam à progressão, promoção, não tem nenhum entrave, não tem travas, está em pleno vigor? Está sendo cumprido? Em vigor, não, porque está, a legislação está em vigor. A minha pergunta, ele está sendo plenamente cumprido? Deputado, até onde eu tenho conhecimento, sim, não tenho conhecimento de não cumprimento de alguma questão do plano de carreira. Frequentemente, temos as promoções, nossa área de recursos humanos leva isso, inclusive, até mim, na presidência, homologo, enfim, então, eu acredito, até onde eu tenho informação, plenamente cumprido. E o senhor me disse que tem uma série de alterações, como esses baixos salários, no caso de pesquisador, que eu acabei de mencionar, que não dependem da fundação, mas dependem de tratativas com a CEPLAG. Mas a fundação já tem um estudo demonstrando a necessidade de alterações no plano de forma a valorizar os profissionais, porque o senhor vai fazer um concurso e o senhor vai dizer que um doutor na fundação João Pinheiro vai receber, se for 30 horas, um doutor, R$ 3.110, então, vai fazer um concurso para isso, se nenhuma alteração for feita. Vamos olhar para o mercado, vamos olhar para as instituições de pesquisa, vamos olhar para o grande investimento que está sendo feito em toda a área da ciência e pesquisa em 2023 no país, tem umas dificuldades de atrair bons profissionais e que eles permaneçam, não é só atrair, que eles permaneçam. Existe hoje um estudo de reformulação desse plano de carreira feito pela fundação e entregue a CEPLAG? Existe essa... Não está pronto, mas a gente tem sim conversado com a CEPLAG, inclusive com os funcionários da fundação, a gente envolve os funcionários, eles estão participando da elaboração de uma proposta de melhoria na carreira, a gente tem intermediado isso junto com a CEPLAG, trazendo eles para essa conversa junto com a CEPLAG para que eles participem disso, entenderem, claro, as dificuldades, mas também as necessidades, então, a gente tem reuniões periódicas com um grupo de servidores que estão envolvidos nisso. E aí a gente participa junto com a CEPLAG, então, sim, tem em andamento. É um grupo de trabalho instituído, é informal, como é que o senhor poderia me explicar um pouco melhor? É um grupo de trabalho, a gente nomeou para que eles, desde o começo dessa proposta, pudessem trabalhar na proposta. Então, eles são formalmente instituídos, tivemos reuniões com eles, se não me engano, há dez dias, mais ou menos, dando um retorno da última conversa com a CEPLAG, eles estão incumbidos de algumas iniciativas para a gente apresentar a CEPLAG, então, sim, é formal, estamos juntos fazendo isso, e a conversa é bem aberta com eles, para que a gente possa, o nosso interesse é que a gente possa ter a melhor carreira possível, a gente sabe que a Fundação ganha com isso, o Estado de Minas ganha com isso. Então, é uma conversa aberta, sim, com eles. E qual é a previsão desse grupo de trabalho? Ele tem que finalizar esses estudos para encaminhar a CEPLAG, qual é a previsão? Eu não tenho uma previsão ainda, sendo bem franco, porque, na verdade, é um estudo que não depende de eu colocar uma data, não é uma coisa assim, se eu falasse, eu preciso disso em um mês, é um estudo que é complexo, os próprios servidores entendem isso, eles também têm urgência nisso, e nós também, mas eu não tenho uma data pronta, porque eu acho que se a gente colocasse uma data para isso, para que ela seja factível, talvez eu tinha que colocar uma data muito longa. Então, o que a gente faz é conversar com a maior frequência possível, fazemos a interlocução com a CEPLAG o mais rápido possível, mas uma data definida eu não posso dar, porque eu acho que isso até prejudicaria a qualidade dessa proposta e talvez ela diminuiria a possibilidade de implementação dela. Tá bem. Minha última pergunta, presidente, quando o senhor, acho que o senhor respondeu o nosso relator, o senhor disse um pouco sobre as ações da própria fundação, do que está acontecendo na estrutura econômica. E vamos lembrar que a Fundação João Pinheiro foi fundada para ser uma entidade de estudos, pesquisas aplicadas, formação voltada para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, com superação das desigualdades entre as suas regiões. Então, o meu último eixo de perguntas seria, quais as ações e estudos da Fundação sobre a presidência do senhor que o senhor pretende, que a Fundação pretende realizar, principalmente no atual planejamento e desenvolvimento econômico do Estado. Nós temos aí uma série de situações de minério dependência no nosso Estado e a gente não consegue um desenvolvimento econômico sem a diversificação da matriz econômica. E, lamentavelmente, o que nós estamos vendo, até com a mudança, o governador muda o nome de uma região inteira, do Vale do Jequitinhonha para a Vale do Lítio, e vai fazer propaganda sobre isso em Nova Iorque, o que é um desrespeito à região. Mas eu estou vendo, através da discussão sobre a exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha, a repetição desse ciclo. Quando eu questionei o secretário de Desenvolvimento Econômico a respeito das políticas públicas em relação à região, eu tive como resposta que a Magalu estava produzindo um movimento, uma ação, uma ação junto às mulheres. Eu não perguntei o que o Magazine Luiza está fazendo, perguntei o que o Estado estava fazendo a respeito disso. Então, eu gostaria que o senhor pudesse nos dizer que estudos, que ações, qual é a linha, eu também estou com um planejamento estratégico, e nesse caso ele é muito genérico, qual é a linha de atuação da Fundação sobre isso? Sobre o desenvolvimento econômico do Estado, que não seja um desenvolvimento focado na minério-dependência, porque vai se repetir no Vale do Jequitinhonha aquilo que já se repetiu em Conceição, do Mato Dentro, aquilo que tenta se fazer no Cerro, aquilo que se faz em todo lugar da mineração, que é um movimento que tudo gira em torno da mineração. Nada desenvolve além da mineração. Então, se o senhor for em cidades do Vale do Jequitinhonha hoje, o morador não consegue pagar o aluguel da região onde ele morava. Se a gente for para as regiões onde a mineração está se instalando, a violência contra as mulheres ela explode. Então, está se repetindo um novo ciclo, tem muita propaganda, tem muita disputa de discurso, mas está se repetindo no Estado essa dinâmica da minério-dependência, da exploração, os piores salários ficam com a gente, os piores empregos ficam com a gente, terceirizados, com prejuízo à saúde e à vida dos próprios trabalhadores e a riqueza e o lucro não fica com a gente, não. Até porque a exploração do lítio está sendo colocada como um dos vetores para o regime de recuperação fiscal, apresentado no plano de recuperação fiscal do governo do Estado. Como é que a Fundação está nos ajudando na superação da minério-dependência no Estado? De nós olharmos para o futuro, que é sobre isso também, a pesquisa, tudo o que a Fundação representa diz respeito não só ao presente, ao monitoramento das políticas, que é o presente, mas ao futuro. Então, quando a gente olha para o futuro, como que a Fundação pode nos ajudar para a diversificação da matriz econômica, para a superação da minério-dependência e para que nós agreguemos valor ao que ainda é necessário de mineração no nosso Estado. Porque hoje a gente não está agregando valor ao que é explorado nos nossos territórios. Deputada, acho que a Fundação é super sensível a essas questões. eu acho que os servidores da Fundação se ocupam de pensar, discutir, propor sobre melhoria da desigualdade constantemente, em diversos estudos que a Fundação faz. Hoje, a gente tem vários trabalhos, a gente tem um projeto que é o Observatório das Igualdades, com o professor Bruno, que certamente a senhora conhece. A gente teve um trabalho que foi um projeto de desenvolvimento do Vale de Tionha, onde a gente também entende um pouco mais. Isso foi, inclusive, antes de eu chegar, eles estavam concluindo esse projeto. Até hoje ele é utilizado como referência. Nós participamos recentemente, por exemplo, na discussão do ICMS da Educação, fazendo cálculos, mostrando os impactos que tem de uma proposta ou outra proposta, que acho que é isso que cabe à Fundação entender prospectivamente os impactos de uma decisão ou de outra decisão. E hoje, especificamente, a gente está muito envolvido nesse projeto do Lítio, no projeto do Lítio Sim, que é, talvez, o que ainda não aconteceu. Vamos dizer assim, eu acho que a gente vê que é muito mais difícil desvincular a dependência da mineração em municípios que estão há muitos anos fazendo isso, é mais difícil do que talvez num processo em que está em andamento agora. Então, nós estamos envolvidos junto com o governo de Minas para propor iniciativas onde a gente possa mitigar todos esses riscos e consequências negativas que podem adivir dessa única iniciativa à mineração e como que isso pode ser distribuído. Então, acho que a gente pode ajudar aportando, de novo, conhecimento que é gerado na Fundação e fazendo proposições para que essa realidade seja diferente. E acho que é isso que a gente tem feito até então. Mas hoje, além do observatório que o senhor citou, que tem um importante, relevante trabalho para todos nós, hoje, se essa sabatina fosse só sobre a exploração do lítio no Vale do Jequitianha, o que a Fundação nos apresentaria em relação a essa discussão, mas também a necessidade de nós superarmos a minério-dependência? Existe alguma ação ou algum eixo no planejamento para o próximo período, hoje? O que nós temos hoje? Hoje, o que nós temos, a gente está exatamente trabalhando junto com o governo de Minas para propor novas ações que possam mitigar. Então, você fala assim, o que você propõe que a ação concreta? Não sei, porque a gente está exatamente debruçado nisso. Então, não tem uma proposta concreta que fala a gente sugere que faça isso ou aquilo. É isso que a gente está atuando neste momento. Espero que em alguns meses a gente tenha propostas junto a esse projeto que, sem dúvida nenhuma, seria de grande relevância para a região. Mas, hoje, é esse o estágio do projeto. Eu encerrei, presidente. Obrigada. Ok. Indago aos deputados se ainda desejo fazer... me faltou uma pergunta. Então, me desculpe. Ok. Com a palavra da deputada Beatriz Serquilo. Presidente, hoje a Fundação tem um programa de desenvolvimento de lideranças. Esse programa de desenvolvimento de lideranças, ele, de alguma forma, direta ou indiretamente, ele visa formar lideranças do Partido Novo com a contratação de professores fora da Fundação João Pinheiro? Não. Só para esclarecer. Então, isso. Então, em que consiste o programa de desenvolvimento de lideranças, como é o percurso formativo, como que os professores hoje são contratados e como... que parcerias foram firmadas para a realização deste programa, com quais entidades? O programa de desenvolvimento de lideranças, ele começa em 2019, dentro do programa Transforma Minas, que a CEPLAG é quem coordena. E o programa de desenvolvimento de lideranças, ele tem sim parceria com o terceiro setor, Instituto Vamos, mais algumas... Onde eu tenho acesso a essas parcerias firmadas? Acho que no próprio site da CEPLAG, porque são parceiros do Transforma Minas. Então, eles nos apoiam pontualmente em algumas questões do programa de desenvolvimento de liderança, que é uma das ações do Transforma Minas, mas eles apoiam todo o Transforma Minas. E os professores, são professores que a gente traz, que nós trazemos, que têm excelência naquele tema que a gente vai contratar. Normalmente, são gestores públicos, são pessoas que têm experiência no setor público naquele tema. Então, a gente falou de liderança, a gente falou de inovação, a gente falou de gestão de pessoas. Então, a gente vai sempre buscar professores dentro do governo de Minas ou fora, mas que têm expertise e excelência naquele tema. Não tem nenhuma busca por profissional de uma linha ou de um partido de forma alguma. Acho que até pelo contrário, que eu me lembre, a gente até nem deve ter tido participação de professores que estão diretamente em algum partido específico. Então, é isso o nosso foco. E os resultados desse programa de desenvolvimento de liderança, eles têm sido apurados? A gente consegue ter acesso a essas avaliações ou ela é interna só da gestão? Avaliação de um... Porque é um programa desde 2019, então, já tem aí, está no quinto ano. Avaliar programa dessa natureza, na minha opinião, assim, eu falo objetivamente, é uma das avaliações mais difíceis que a gente tem para fazer, porque a gente não consegue isolar o efeito dessa iniciativa. Então, o que eu estou querendo dizer? Enquanto eles estão conosco sendo desenvolvidos, eles também estão tendo outros aprendizados, on the job ali, enfim, outras formações, outros contatos. O que a gente consegue perceber de avaliação é o feedback de quem tem participado desses programas. Por exemplo, em aumento da conexão com seus pares, isso vale para subsecretários, vale para superintendentes regionais, que a gente também fez isso com superintendentes regionais de diversas áreas, saúde, educação, desenvolvimento social. O feedback deles é, além do conteúdo me ajudar bastante, porque a minha rotina de trabalho, ela é muito intensa, muito pesada, eu, às vezes, não consigo ter tempo para o meu próprio desenvolvimento, quando a gente implementa um programa desse. E as lideranças, eu acho assim, os seus chefias imediatos, eles têm patrocinado mesmo, liberado as pessoas para estarem conosco, para fazer os seus momentos de desenvolvimento, eles têm dito que o conteúdo me ajuda muito, os professores são inspiradores e me trazem conteúdo que eu não tinha, e a rede que eu formo fica muito mais forte. Então, imagina superintendentes regionais que estão do outro lado do Estado e que, às vezes, têm problemas semelhantes, mas que, às vezes, não têm oportunidade de estar em contato. Esses programas também fazem isso, os problemas são similares e eles resolvem juntos. esse é o relato que a gente tem e é isso que a gente considera nesse momento como uma avaliação, porque é uma avaliação estrito, sim, sabendo exatamente o que esse programa aportou, eu reputo que é quase impossível, mas esses relatos são muitos e dos mais diversos públicos, então, a gente tem muita convicção de que esse desenvolvimento está acontecendo de fato. Eu acho que agora eu terminei, presidente. Obrigada. Ok. Eu indago ao senhor Elger, se deseja fazer uso da palavra. Alguma consideração final? Deputado, apenas agradecer a oportunidade de poder responder às perguntas, conversar com os senhores e fico sempre à disposição para podermos trazer novos pontos de se conversar. Muito obrigado. A palavra, deputado Cássio Soares. Muito obrigado, presidente, deputado Leonidio Bolsas, todos os colegas, deputados, deputada, Beatriz também. E saudar aqui a participação do nosso diretor, presidente Elger, que conheço já a sua capacidade, o seu trabalho ao longo de bons anos já pelo Estado de Minas Gerais. E a única manifestação que quero fazer aqui, presidente, é que vossa excelência continue cuidando muito bem da nossa Fundação João Pinheiro. A Fundação João Pinheiro é uma das riquezas que Minas Gerais possui, que o governo do Estado tem como escola pioneira, inédita no Brasil, na formação de administradores públicos, de especialistas, gestores, e que isso acaba trazendo para o Estado uma eficiência, uma capacidade de gestão muito maior e, consequentemente, de entrega para a nossa população mineira, nas diversas áreas que nós temos de atuação de todos esses gestores. Então, a minha única palavra aqui, presidente, é de parabenizá-lo mais uma vez pela capacidade, competência, e reforçar aqui o pedido para que continue cuidando muito bem da nossa escola de governo, nossa querida Fundação João Pinheiro. Muito obrigado, esta presidência agradece a participação do senhor Elger Mar Lopes, coloca-se à vontade para se retirar ou permanecer nesse plenarinho, vamos ver se a comissão continuará seus trabalhos ordinários e a votação será feita depois. Fique à vontade, se quiser finalizar. passamos à segunda arguição. Com a palavra por dez minutos, o senhor Ronan Edgardo Santos Moreira, indicado para o cargo diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais. Na condição de relator, nós não fizemos aqui as... fizemos a distribuição dos currículos, por isso não foi lido, não foram lidos os currículos do professor Elger, também agora. Então, já passo diretamente a palavra ao indicado. Boa tarde, presidente. Gostaria de cumprimentá-lo. Boa tarde, deputado Leonil de Bolsas. Gostaria de cumprimentar também o deputado Charles Santos, o deputado Cassio Soares está conosco, o deputado Alencar da Silveira Júnior e os deputados que estavam aqui até agora, deputada Beatriz Serqueira e deputado Sargento Rodrigues. E deputado Arnaldo Silva. Muito boa tarde. Estender também os cumprimentos a todos os presentes. Bom, gostaria de agradecer a comissão especial para indicações pelo convite. E eu gostaria de começar falando um pouco da minha da minha graduação. Eu sou formado em administração de empresas pela FACE FUMEC aqui de BH e sou graduado também em direito pela Fundação Pitágoras de Ensino. Eu tive uma experiência anterior à loteria no setor privado, foram praticamente 20 anos, passei pelo Bradesco, pela Colgate e Palmo Livre, pela Red Bull, por um laboratório, uma multinacional chamada Elay Lili do Brasil. E aí eu recebi o convite do então deputado estadual Alberto Pinto Coelho para fazer parte da assessoria dele nessa casa. Foi para mim um tempo de um aprendizado enorme. Gostaria, inclusive, de prestar aqui os meus agradecimentos em memória do ex-governador Alberto Pinto Coelho. Um excelente tempo que tive aqui de muito aprendizado, como eu disse. Bom, depois dessa experiência aqui na Assembleia Legislativa como assessor parlamentar, eu fui indicado pelo governador Anastasia para a diretoria de operações da Loteria do Estado de Minas Gerais. Isso ocorreu no ano de 2011. De lá para cá, eu já ocupei cargos de diretor de operações, de vice-diretor-geral, e atualmente estou diretor-geral da autarquia. A Loteria é uma autarquia da administração indireta que é vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Nós possuímos 20 servidores, uma estrutura realmente bem enxuta, da loteria, temos metade dos servidores de recrutamento amplo, e acho que os pontos mais relevantes do trabalho da loteria foram, acho que nós temos aí um divisor de águas. Durante muitos anos, a centenária Loteria Mineira, a Loteria Mineira completou 100 anos de operação de jogos lotéricos no Estado de Minas Gerais, agora no dia 2 de agosto. Então, essa divisão, na minha opinião, ela ocorre quando houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal nas duas ADPFs, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, onde, por nove votos a zero, os ministros decidiram que as loterias estaduais, não só de Minas, naturalmente, todos os estados, elas têm as mesmas condições que a União. Esse foi um ponto marcante, porque, até então, as loterias estaduais viviam sob uma situação de profunda insegurança jurídica. Isso prejudicou sobremaneira o trabalho. A Loteria Mineira foi uma das poucas que se manteve, mesmo durante esse período de insegurança jurídica. E o que nós vemos, estamos vendo a partir dessa decisão do Supremo, que foi publicada, o Acórdão foi publicado em 2021, em fevereiro de 2021, é que vários estados, várias unidades da federação retomaram as suas atividades. Pelo fato da Loteria Mineira ter se mantido durante todo esse tempo ativa, nós, hoje, a Loteria Mineira explora todas as modalidades possíveis de serem exploradas, e aqui vale um registro, essas modalidades estão descritas na Lei Federal 3.756 de 2018, então, essas modalidades são as únicas modalidades previstas para exploração pelas loterias de Estado. Essas modalidades podem ser exploradas por meio físico e meio eletrônico. E essa é a nossa grande missão, explorar plenamente todas as modalidades descritas na lei. Eu gostaria de falar um pouco também sobre os nossos resultados operacionais. A Loteria Mineira vem tendo receitas superiores às despesas já há algum tempo. Nós temos seguido todas as recomendações do Poder Executivo, reduzindo sobremaneira as nossas despesas. Então, desde 2018, eu trouxe aqui um gráfico, ele nos mostra receitas superiores das despesas em todos esses últimos anos. Ocorreu, lógico, naturalmente, durante a pandemia, que, pelo fato de termos tido orientações a orientação do Poder Executivo, para que o comércio, de uma forma geral, fosse fechado. E os nossos pontos de venda são pontos alternativos, são bares, restaurantes, lojas de conveniência, bancas de jornal. Então, a nossa operação foi frontalmente atacada, vamos dizer assim. Houve uma redução de receitas enorme, mas, mesmo assim, mesmo nesse período da pandemia, nós conseguimos manter receitas superiores às despesas. No último exercício, 2022, as receitas da loteria já retomaram esse ritmo de crescimento. Nós tivemos 24 milhões de receitas, para ser mais preciso, 24 milhões e meio de receitas, com despesas em torno de 6 milhões de 800 mil reais. Bom, essas receitas não tributárias, elas são destinadas aos programas sociais, são destinadas à promoção do bem-estar social. Eu trouxe também alguns dos principais programas que receberam recursos oriundos da operação da Loteria Mineira em 2020, foram destinados 11 milhões e 250 mil reais para o Fundo Estadual de Assistência Social, o FEAS, para atendimento ao programa de aprimoramento da rede sócio-assistencial do Sistema Único de Assistência Social SUAS. Tivemos também recursos destinados ao combate à pandemia em 2020, foram 13 milhões e 375 mil reais. Tivemos também recursos destinados na ordem de 7 milhões e 250 mil reais para a CEDESI, na ação orçamentária 45-35. Tivemos também recursos no valor de 4 milhões de reais destinados ao programa Aproximação SUAS, mais 2 milhões e 425 mil reais para Programa de Assistência à População Idosa, de Minas Gerais. Foram destinados também 10 milhões e 611 mil reais para a aquisição de viaturas caracterizadas e não caracterizadas da Polícia Militar, investimento também para melhoria e ampliação do CPD, da própria Polícia Militar. Tivemos em 2022 a destinação de 25 milhões de reais para o programa Recupera Minas, foi uma complementação de recursos estaduais destinados à assistência social, o objetivo foi que, tendo em vista as fortes chuvas que assolaram o Estado, em dezembro de 2021, o governo estadual destinou recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social, para transferência para os fundos municipais de assistência social. E tivemos também a destinação de recursos para a SEJUSP, esse foi um programa bem interessante, que a Loteria Mineira destinou recursos para a aquisição de equipamentos e de insumos para a produção de absorventes higiênicos e fraudos descartáveis dentro dos complexos prisionais femininos. estudos. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita técnica a um desses locais e pude perceber que houve uma mobilização muito grande entre as detentas, porque foi uma oportunidade que elas viram de socialização, de início de trabalho, mas, sobretudo, também de remissão de pena, porque a cada três dias trabalhados, a detenta tinha a prerrogativa de ter um dia de remissão. Então, foi um dos programas que talvez tenha me chamado mais atenção, a produção de fraudos descartáveis e absorventes higiênicos. Então, essa produção, ela foi suficiente para abastecer todo o complexo feminino no Estado e houve, inclusive, excedente de produção que foi destinado a outras instituições. Bom, deixar registrado que a Loteria Mineira tem sido uma importante unidade de financiamento de programas que promovem o bem-estar social, que nós temos cumprido a legislação federal e a legislação estadual que regem a matéria de exploração de jogos. Hoje, existe uma discussão muito grande na Câmara Federal e no Senado sobre legalização de apostas esportivas. Os senhores devem estar acompanhando. Hoje, inclusive, está votando. Nós esperamos, sim, que haja o consenso, que haja a aprovação, que haja a legalização das apostas, porque acho que nada melhor para combater o jogo ilegal do que a legalização dos jogos. E nós, como gestores da Loteria Mineira, o que estamos fazendo é, em respeito aos contratos, exigindo dos concessionários o máximo aproveitamento de cada um deles, em cada um dos contratos, exigindo que lancem jogos atrativos à população, que a nossa premiação, inclusive, é a mais alta do Brasil, a nossa premiação, ela tem 60% de prêmios, enquanto um jogo, por exemplo, da Caixa Econômica Federal tem 32%. Então, acho que uma das formas mais legítimas de combater o jogo ilegal é oferecendo produtos legalizados aos apostadores, com premiações atrativas, com produtos bem elaborados, nós temos um jogo chamado Kenominas, que é o nosso carro-chefe, é um jogo explorado em bares, restaurantes, lojas de conveniências, farmácias, enfim, pontos alternativos, é um jogo de prognósticos, e temos, tivemos também recentemente, a retomada da comercialização das loterias instantâneas, mais conhecidas como raspadinhas. Nesse curto espaço de tempo, nós, o contrato foi assinado em junho deste ano, em outubro, o produto já estava no mercado, e em pouco mais de 40 dias, nós já temos quase 500 pontos de vendas cadastrados, temos visto aí muita publicidade institucional também, em traseiras de ônibus, em vários outros veículos de comunicação, e nós estamos muito felizes, porque, não só pela retomada da comercialização do produto, mas também pelo resgate de uma história que a gente tem em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e nós temos, inclusive, testemunhais de pessoas que, vendendo produtos da Loteria Mineira, puderam cuidar das suas famílias, tem pessoas hoje, médicos, engenheiros, enfim, profissionais liberais, que tiveram seus cursos financiados pelos pais, que eram vendedores de produtos da Loteria Mineira. Então, é isso, Sr. Presidente, a Loteria tem, sim, cumprido a sua missão, cumprido a sua finalidade, que é de gerar recursos e destiná-los aos programas sociais, respeitando os contratos e exigindo que as concessionárias explorem com excelência todo o objeto contratual. Muito obrigado, Sr. Ronan. Na condição de relator, eu passo a fazer algumas indagações, na verdade, várias já respondidas aí na sua própria explanação, que se refere a que áreas das políticas públicas se destinavam às receitas correntes líquidas, mas eu gostaria de saber aí sobre algumas questões técnicas aqui de ordem financeira. Eu ouvi falar, V. Exª acabou de desplanar, que foram 25 milhões para um programa, outros tantos milhões para outro, e, de acordo com a demonstração das variações patrimoniais para o exercício de 2022, publicado oficialmente pela Loteria do Estado, o valor total de suas receitas foi R$ 21,2 milhões. Qual foi o montante em reais da premiação paga pela autarquia no mesmo período e por que essa distoância, sendo o total de receitas R$ 21,2 milhões e houve aí uma aplicação em políticas públicas de um valor bem superior? Pois não, Sr. Presidente. aqui na minha fala eu mencionei apenas os valores executados pela administração direta do governo do Estado de Minas. Ocorre que, muitas vezes, chegam para nós propostas de programas sociais cujos valores não são executados na integralidade durante o exercício. Isso já ocorreu mais de uma vez. Então, os recursos da Loteria, eles só são transferidos para os fundos à medida que o programa é executado. Então, a partir do momento que há um empenho e há liquidação, no momento do pagamento o recurso é transferido. O que já aconteceu algumas vezes nesses últimos anos é que programas aprovados pelo Conselho de Administração não tiveram a integral execução. Portanto, pelo fato de não ter sido executado integralmente o valor, esse resíduo fica na conta corrente e são apresentados novos projetos no exercício seguinte. Então, os dados que eu trouxe aqui foram de execução. Ocorreu sim, como o senhor está mostrando, que houve uma execução até maior do que as receitas, mas é porque parte dessa execução foi feita com saldo da conta corrente. agora, por ser a Loteria Mineira uma das melhores loterias de Estado, acredito que há de melhor resultado. Não é muito pequeno esse valor, não? 21,2 milhões? Tem algum plano da Loteria Mineira? Alguma estratégia para melhorar esse desempenho? porque nós vimos aqui recentemente, por exemplo, que as loterias federais, elas têm crescido muito. Veja, por exemplo, o caso, eu não sei nem mais quantas loterias tem aí, que vem desde Lotomania, Mega Sena, Dupla Sena e mais não sei o quê, é tanta loteria, é um verdadeiro cassino. E a loteria é uma sanha arrecadatória, mas quem quer julgar que jogue. mas nós temos aí, a loteria Mega Sena tinha concursos na quarta e no sábado. Agora ela passou de agosto para cá ter concursos na terça, quinta e sábado. Daqui a uns dias vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vai ser desse jeito. Talvez até domingo faça um concurso também. E eu queria saber qual a estratégia, porque os recursos aqui demonstrados pela Loteria Mineira são muito pequenos para o que poderia ser, já que Minas tem um número de habitantes muito grande, segundo a população brasileira, e esses valores consideramos muito pequenos. Tem alguma estratégia de melhorar esse desempenho? Há um plano de ingressar no mercado de apostas esportivas? Tem alguma estratégia para o futuro aí? Temos sim, temos sim, presidente. Antes de mais nada, agradecer pelo comentário que o senhor fez, e nós temos visto esse comentário também na mídia especializada. a Loteria do Estado de Minas Gerais é considerada, sim, por todos os especialistas como a melhor Loteria de Estado do Brasil. Recentemente... Olha, já tem o Rio de Janeiro que nunca parou, nós temos o Paraná, está avançando. Está avançando. Hoje, o Brasil tem quatro. Não, o Paraná funciona. Vamos lá. Minas, Rio, Paraná, Paraíba, Ceará, Santa Catarina, retomando, Rio Grande do Sul, retomando. O que acontece? Foi como eu disse aqui anteriormente, existia uma insegurança jurídica, existia uma insegurança jurídica muito grande, porque um decreto estadual de 67, que não foi recepcionado pela Constituição, ele entendia que a exploração era monopólio da União. Por isso, muitos Estados se abstiveram de explorar. Em relação ao fator de aumento da arrecadação, deputado, nós estamos, sim, envolvidos com esse trabalho de lançar mais produtos, de ter mais opções no mercado e, claro, aumentar as receitas. O que ocorre, quais são aí, o que nós podemos dizer que são os nossos principais entratos? Nós temos hoje uma concorrência legal, legítima, como essa que o senhor disse, que é da Caixa Econômica Federal, e temos a Mega Sena, que é, talvez, um case mundial de produto lotérico. Só que nós temos também, nós temos também a questão dos jogos ilegais. Nós temos também essa questão dos jogos ilegais. O senhor tem uma ideia? Hoje, o deputado Alencar falou, que está sendo votado no Senado, a legalização das apostas esportivas. Hoje, nós temos mais de 3 mil plataformas de apostas esportivas operando em offshore, sem gerar emprego, sem gerar renda, sem gerar atributos, e, pior, muitas vezes, não pagando os prêmios aos apostadores. Então, nós temos a concorrência legal da Caixa Econômica Federal, e essa nós sempre enfrentamos. Temos também, lógico, o ilegal, a gente fala aí do jogo do bicho, do caça-níquel, que a gente convive com isso, mas o que tem prejudicado, na minha opinião, o que tem prejudicado mesmo são essas mais de 3 mil plataformas de apostas esportivas, que, como eu disse, não geram emprego, não geram renda, e, pior, é que, muitas vezes, não pagam os prêmios. Sorteiam, trazem o apostador, que poderia estar apostando nos jogos da Loteria Mineira, e, em relação ao resultado líquido, é o que eu gostaria aqui de registrar. A operação de loterias, ela é muito mais do que apenas sortear prêmios. Nós temos uma criação de empregos, diretos e indiretos, porque cada um desses pontos de venda alternativos, que eu disse, de bares, restaurantes, farmácias, lojas de conveniência, ele, normalmente, tem, no mínimo, mais uma pessoa para estar ali colhendo as apostas. Então, temos sido, além de unidade financiadora de programas, além de receitas não tributárias, temos também sido uma autarquia que gera empregos diretos e indiretos. Essa atividade também, além de gerar empregos, gera renda, e, como eu disse, o grande segredo do jogo é a premiação, uma premiação atrativa. Os jogos da Caixa Econômica Federal pagam 32% de prêmios do que arrecada. A loteria paga 60%. Então, dentro dessa equação, nós temos o apostador, em primeiro lugar, com 60% do que arrecada, temos os pontos de vendas, que são remunerados para estar trabalhando com o nosso produto, a publicidade que é feita, publicidade institucional, veículos de comunicação contratados, o que gera também uma circulação de renda e geração de empregos também em relação à publicidade. E aí, o repasse líquido da loteria, ele fica ali em torno de 10% do que se arrecada. Portanto, a nossa parte dessa equação, ela representa esses 10%, mas, é claro que melhorias podem ser feitas, estão sendo feitas, nós estamos empenhados, o nosso planejamento estratégico, inclusive, está todo registrado, dos nossos passos de 2022, 2023 e 2024, onde nós estamos em busca da excelência na exploração de jogos, explorar todas as modalidades descritas na lei federal, de forma física e eletrônica, com a maior rentabilidade possível. Com a palavra o deputado Alencar da Silveira Júnior. E de jogo a gente conhece um pouco, não é, presidente? Há muito tempo, isso aí não tem nem dúvida, tem uns 35 anos que eu luto pela legalização do jogo no Brasil, principalmente o jogo do bicho, porque é um absurdo, o cambista aqui na porta da loja, falava isso na rádio da TIA, o cambista aqui na porta da loja, da Assembleia, sendo preso, em compensação, o pessoal das BET aí, que estão na clandestinidade, não aqueles que estão na legalidade hoje, mas estão na formada. Mas o ONA, tem que explicar para essa casa também que a loteria hoje, ela não pode vender nos pontos da loteria federal, os produtos da loteria mineira. Há muitos anos a gente vem falando disso aqui, que já faltou, já passou a hora da loteria mineira fazer uma grande rede, uma rede lotérica em toda Minas Gerais. Todas as cidades, nos 853, muitos dias, não teriam uma loja da loteria mineira, ia vender todos os produtos da loteria mineira, ia vender todos os produtos lotéricos, ia receber a conta de luz, a conta de água, ia ajudar o pagamento. Isso foi no passado porque agora é tudo muito online, a gente pega aqui hoje e joga. Isso aí eu já falei com o Ronan há muito tempo e eu acho da competência dele, porque ele passou pelo governo Anastasia, pelo governo Alberto Pinto Coelho, pelo governo Pimentel, ele esteve no governo Pimentel, ele esteve no governo do Zema. Então, tem que ser bom de serviço. Eu acho que o faturamento será muito pequeno, eu não vejo que, foi o que o presidente falou, eu vejo que tem produto e podia ter exigido mais. Agora, você tem que falar também da propaganda que vocês fizeram, quando da licitação, da última licitação das aspadinhas, vocês falaram, fizeram propaganda e vocês já estavam arrecadando quantos? milhões? Não, na raspadinha... Ah, vocês falaram, foi colocado que foi colocado que já tinha garantido nesse contrato quantos milhões? Bom, esse contrato é um contrato de 5 bilhões de reais, é o valor estimado mínimo de arrecadação bruta. Se vender ou se não vender, eles têm que pagar 5 bilhões, foi isso que foi assinado? Não, o que foi assinado foi a estimativa de arrecadação 5 bi. A meta é de repasse líquido de no mínimo 500 milhões de reais. É porque, eu estou falando isso porque o secretário da Fazenda, quando a gente falou que a Santa Casa não pode mais fazer a raspadinha, hoje o Marcos Antônio do Mário Pena queria fazer a raspadinha para ajudar no Mário Pena, não pode fazer mais. Hoje nós temos vários empresários, foi colocado uma camada de empresários na Rádio Tatiara do Dia para o programa do Eduardo Costa, que faziam a raspadinha que não podem fazer mais e geravam grande emprego e faziam a venda para vocês. Então, quando foi falado isso pelo secretário da Fazenda, o Gustavo, eu achei assim que até poderia sair esse valor todo e agora estou vendo que não é esse valor todo, não tem a garantia. O pessoal vai ficar sem trabalhar no Triângulo Mineiro onde tinha a raspadinha lá do Triângulo Mineiro, eles não podem fazer mais a raspadinha, só para entender. Bom, autorização para sorteio de produtos lotéricos ela vem do governo federal. Então, a Loteria Mineira é uma autarquia da administração indireta que tem essa prerrogativa de explorar os jogos. Outras instituições, que não sejam as loterias de Estado, elas têm que buscar autorizações até, por exemplo, supermercados quando querem fazer promoções, buscam autorizações para sorteios no governo federal. Você não está contando a minha pergunta. Nós tínhamos empresários em Minas Gerais que vendiam, compravam um plano de raspadinha, a loteria, pagavam a loteria e faziam isso. O Hospital Mário Pena também tinha parceiros que faziam isso e hoje não pode fazer mais. Eu quero saber o seguinte, essa arrecadação que o Gustavo, secretário da Fazenda, falou que ia ter, que deixou de lado esse pessoal que gerava e fazia esse plano, hoje não existe mais essa condição. Bom, a condição que existia há um tempo atrás dos ambulantes era de compra... Não, peraí, eu quero fazer uma raspadinha, eu chegava na loteria e você me dava autorização para fazer uma raspadinha, hoje eu não posso fazer isso mais. Não, da época que eu estou lá para cá, não tem essa autorização para fazer a raspadinha, não. Bom, veja bem. Tá bom, como é que o pessoal lá do Triângulo Mineiro fazia para ter a raspadinha de lá, o jogo legal que eles tinham lá? Como é que o Marcelo da Codilo fazia a raspadinha? Então, vamos aqui, vamos falar um negócio bacana. Não, estou entendendo essa pergunta. Existia essa condição de fazer, hoje não existe mais. Olha, o modelo de negócio que você se refere, deputado... Mas existia? Existia. Até dois, seis meses atrás. Sim. O modelo de negócio que o senhor se refere era um modelo de credenciamento de agentes lotéricos. Perfeito? O agente lotérico, nesse modelo de credenciamento, ele não tinha meta, ele não tinha definidas as regras, as regras, porque era um credenciamento aberto. Hoje nós temos um contrato de concessão que tem uma estrutura, vamos dizer, muito mais robusta, uma exigência muito mais elevada. Nós temos uma meta de cinco bilhões de reais de arrecadação. Para o senhor ter uma ideia, a concessionária vencedora desse último certame, ela já produziu 60 milhões de cartões de loteristas instantâneas que já estão aqui no operador logístico. E aí, se nós formos fazer uma comparação, nos áureos tempos da loteria instantânea, da raspadinha, eram vendidos oito milhões de cartões por ano. Então, hoje nós temos um modelo que vai multiplicar em algumas vezes o potencial do mercado. A pergunta que o senhor estava fazendo, eu estava entendendo como sendo ambulantes comprando... empresários que tinham, que faziam esse plano de negócio? O que nós temos hoje? Uma melhoria desse procedimento, na minha opinião. Esse é um procedimento que, na verdade, nós tentamos implementar em 2013, há dez anos atrás, esse modelo, essa melhoria, essa transição do credenciamento para a concessão foi objeto de um início de um processo licitatório e que agora, dez anos depois, com muito mais maturidade, com muito mais informações, a gente traz ao mercado mineiro um produto de uma qualidade muito maior. Então, aqui, estou trazendo aqui, por exemplo, um modelo do produto que está no mercado hoje. Essa é a qualidade do produto. Esse está no mercado, eu vou mostrar para o amigo aqui, um modelo que está usando o primeiro mundo que você raspa aqui no telefone. se ultrapassado. Essa raspadinha eletrônica, ela está disponível no portal lotominas.bet. Então, a Loteria Mineira, ela não explora a raspadinha apenas pelo meio físico. A raspadinha é explorada também pelo meio eletrônico. Basta acessar, e aí eu faço um convite a todos, acessa lotominas.bet, vai ter lá várias opções de raspadinhas eletrônicas também. Então, nós estamos falando que tinha empresários mineiros de Belo Horizonte, de toda a Minas Gerais, que viviam, que trabalhavam e davam emprego, com a grande distribuição, que hoje fechou no lugar. Agora, a Assembleia pode esperar quanto de arrecadação que foi divulgado? 500 milhões. Vamos lá. O contrato é de 5 bilhões de reais, ok? E a meta a ser cumprida, independente da arrecadação, é de um repasse líquido para a Loteria, um repasse mínimo de 500 milhões de reais. Eles vão começar a repassar a partir de quando? O fluxo de repasse, ele foi definido no conjunto documental. Então, os primeiros repasses já começarão a acontecer agora em janeiro. Então, nós podemos ter um programa social, podemos fiscalizar um programa social a partir de janeiro. Esse dinheiro está indo para o Caixa da Loteria ou para um Caixa Único do Estado? Esse governo vai para o Caixa da Loteria Mineira, fica disponível para que os projetos e os programas sejam apresentados e aí são destinados para os programas. Então, nós podemos sugerir a essa casa que mensalmente a Loteria pode mandar para a Comissão de Fiscalização Financeira aqui o Caixa da Loteria. Quanto é o custo da Loteria hoje? Você falou que gasta mais, gasta menos do que a recada? Gastamos menos. Está aqui a nossa despesa, nosso orçamento, ele variou pouco nos últimos anos. Está em torno de, não chega a 7 milhões com despesas correntes e todas as demais despesas. 7 milhões ano? 7 milhões ano. Despesa? Isso. Arrecadação é de quanto? 24 milhões. Então, nós temos aí uma... 14 milhões de lucro. Nós temos uma diferença de receita líquida operacional em torno de 14 milhões. 1 milhão por ano por mês. 1 milhão e 150 por mês. É, um pouco mais. É pouco? É. A gente tem que analisar essa reflexão que eu trago. Nós não estamos falando só de receita, nós estamos falando de uma operação que paga 60% em prêmios. Os pontos de vendas estão dando depoimentos, que eles estão muito satisfeitos com o produto, porque o tempo de permanência do apostador tem aumentado nos pontos físicos. Então, uma pessoa vai ali, se diverte num bar, num restaurante, parte desses prêmios que são recebidos muitas vezes são gastos ali mesmo. Então, você tem ali um círculo virtuoso da pessoa que fica mais tempo no ponto de venda, que consome mais e aquele recurso acaba ficando ali. Então, isso aumenta também a circulação de renda. Expectativa de ganho. Aumenta, tem a expectativa de ganho, falar a língua de quem entende do jogo, tem a expectativa do ganho, mas tem também o ganho real e esse recurso do ganho real muitas vezes é gasto ali naquele ponto de venda e isso faz com que os donos dos pontos tenham procurado os nossos parceiros para colocar o produto lá. Então, eu tive, já temos depoimentos de pessoas que trabalham, por exemplo, com alimentos. Então, tem ali a raspadinha, a pessoa raspou, ganhou alguma coisa, enquanto toma um café, o saldo daquele prêmio acaba ficando ali dentro mesmo. Então, já tem ponto de venda, deputado, reclamando que começou a ter ruptura de produto. Nós lançamos a raspadinha física há menos de 40 dias, então, o giro do produto já está sendo superior à nossa... Não vendeu nada, só a perspectiva de venda. Não, vendeu o produto, tanto é que alguns exemplares começaram a faltar. Então, já tem uma reclamação boa que é para que os pontos sejam abastecidos com mais rapidez. Agora, o seguinte, perspectiva para o futuro. O Senado hoje aprova, volta para a Câmara, as bets vão ser... Quer saber do senhor o seguinte, a loteria do Estado de Minas Gerais, ela vai abrir credenciamento para todos aqueles... Quantos jogos vocês falaram que tem hoje, quantas bets hoje tem funcionando? 3 mil. Segundo, as fontes... São 3 mil? 3 mil bets funcionando. As fontes do setor falam de 3 mil para mais plataformas operando em offshore no Brasil. No Brasil. Em Minas Gerais, a loteria mineira vai trabalhar com quem fez licitação só para uma ou vai deixar... Eu entendo o seguinte, o jogo ilegal atende a poucos. E a partir do momento que você não traz esse pessoal de jogo legal para legalizar, o senhor vai abrir para todo mundo a ilegalidade. Os anunciantes de Cruzeiro Atlético e América que não tiveram a chancela da loteria mineira, será que eles vão querer anunciar aqui em Belo Horizonte? O anunciante da rádio Tatiaia, da rádio Globo, da CBN, do Estado de Minas do Tempo, será que eles vão querer anunciar em Minas Gerais se eles não tiveram uma chancela da loteria? A loteria não fatura mais abrindo essa chancela para aqueles que... abrir e fiscalizar. todos aqueles que quiserem investir dentro do jogo em Minas Gerais? Todo e qualquer procedimento feito pela loteria, ele passa por todas as etapas, como os últimos processos passaram, por PMI, procedimento de manifestação de interesse, consulta pública, audiência pública, enfim. Os nossos processos licitatórios são sempre feitos seguindo os princípios da administração pública, com lisura e respeitando todos os prazos. O que eu posso dizer e adiantar é que, na quinta-feira, tem uma consulta pública para falar só sobre apostas esportivas nas dependências da loteria, no 13º andar, na sala 6 do prédio Gerais. Essa consulta já está publicada, diário oficial, e nos meios adequados, site da loteria, e nós já temos inclusive mais de 10 inscritos. Então, todos os procedimentos sendo feitos com maior lisura, respeitando os princípios. Vocês estão pretenderam licitar? Sim, sim. Mesmo que seja. igual vários estados já estão fazendo, que aí abre o mercado para todo mundo, não vai privilegiar ninguém, não vai privilegiar o Alencar, que tem um site de aposta, ou a Ione, que tem um site de aposta. A partir do momento que você abre para todo mundo, o Alencar pode ir lá explorar, o Leolidio pode ir, a Ione pode ir, todo mundo, e a loteria vai faturar mais. A partir do momento que você fala assim, só o Alencar pode explorar, esse pessoal vai continuar na clandestinidade, aqui em Minas Gerais. O procedimento de credenciamento também, deputado, obedece esse rito da consulta pública. Então, mesmo para o credenciamento, o rito é esse. Então, o primeiro passo já está dado, vai ser realizada a concorrência, a consulta pública. Eu, comungo da sua opinião, concordo com a sua opinião. Então, nós vamos fazer um projeto aqui falando que em Minas, tem que ser aberto para todo mundo. Entendo que a exploração das apostas esportivas vá seguir esse caminho que o senhor está falando. Eu entendo. Mas, o que nós estamos fazendo? Abrindo a discussão, como está sendo aberta aqui a discussão, na quinta-feira já tem mais de dez empresas, representantes de empresas que vão dar as suas opiniões, fazer as suas considerações nessa consulta pública. hoje nós temos a loteria municipal já legalizada. Ela pode, todas as loterias, todos os estados de Minas Gerais, todas as cidades de Minas Gerais podem fazer. Você acha que vai dar uma perda na arrecadação da loteria? Se a loteria de Belo Horizonte começar a fazer, vendo os mesmos produtos seus? Bom, deputado, eu, me permita discordar dessa afirmação de que as loterias municipais são legítimas. não existe embasamento legal para que uma loteria municipal opere. Não tem uma lei federal, se nós consultarmos a lei 6259, consultarmos as leis que regem essa matéria, não existe previsão legal para funcionamento de loterias municipais. Nós já vimos, inclusive, o município de Porto Alegre que, assim como o município de Belo Horizonte, o prefeito sancionou a lei de criação da loteria, mas houve um embaraço judicial e essa loteria não avançou. Então, eu entendo que não há legitimidade para que municípios explorem loterias. Esse é o meu entendimento. Claro que é uma discussão que vai ser muito mais ampla, e aí nós vamos... O parecer que você tem hoje na loteria aqui? parecer da Advocacia-Geral do Estado, do procurador da AGE que assessora a loteria e ratificado pela consultoria jurídica da AGE que loteria municipal não tem legalidade para funcionar. E eu, a minha opinião é a mesma, não existe embasamento legal para funcionamento de uma loteria municipal. O que existiu foi um voto de um ministro nessa DPF que eu citei, e onde ele cita a competência material dos estados e cita também competência material de municípios. A competência material do estado é para explorar. E a competência municipal, a competência material do município não é de exploração, é de organização de pontos, vamos dizer assim. Então, essa é a minha opinião sobre esse assunto. Então, o governo Zema vai fechar também a loteria para uma só empresa explorar. O governo Zema? É, a sua loteria do governo Zema? É, a loteria mineira, a autarquia, é a autarquia, a loteria mineira. Os aposentados seus estão no estado ou estão na autarquia? Na autarquia. É. A folha de pagamento, inclusive, dois terços da folha é de inativos. Você hoje, a subordinada não é mais ao Gustavo, o secretário de Fazenda. Hoje é sobre a secretaria de... Desenvolvimento Econômico. Qual o número de funcionários que você tem de recrutamento amplo? E nos concursados? Boa tarde. Deputada Ione, boa tarde. Boa tarde. Ele é bem-vindo a esta casa. Muito obrigado. Nós temos apenas 20 servidores na loteria do estado de Minas Gerais, sendo 10 efetivos e 10 de recrutamento amplo. Uma estrutura extremamente enxuta. Reduzida. nós temos já discutido internamente, já levei, inclusive, a reunião do Conselho, da loteria, que nós temos a necessidade de uma ampliação do quadro. Principalmente, uma era hoje, que nós estamos tudo na informática, online, para poder chegar a 853 municípios. Minas é um estado diferenciado pela quantidade de municípios. você já tem alguma estratégia, alguma coisa em vista? Porque, para fortalecer, tanto, já foi bem falado aqui para o deputado Alencarzinho, mas nós precisamos de uma estratégia para fortalecer a nossa loteria também. Deputada, o nosso papel tem sido acompanhar e fiscalizar os nossos contratos de concessão. O que nós temos feito? Parcerias com o setor privado que detêm maior poder econômico, financeiro, estrutura. Então, os nossos jogos, os nossos produtos são concessionados e aí nós temos o papel de acompanhar, fiscalizar e exigir que os nossos produtos cheguem a todos os 853 municípios. Então, nós precisamos recompor a nossa estrutura organizacional com pessoas com graduação em tecnologia da informação e análise de sistemas, justamente porque esse acompanhamento e essa fiscalização estão migrando muito do físico para o eletrônico. Então, essa demanda eu já levei ao conselho de administração e nós já estamos começando a estudar uma possibilidade. Seja remanejamento de DAE, seja contratação via MGS, concurso público nem pensar, ou, enfim, nós estamos analisando quais seriam as possibilidades para recompor a estrutura orgânica para acompanhar e fiscalizar os contratos. Vocês estão presentes em todos os municípios? Não. Quantos municípios hoje? A Loteria Mineira está presente em aproximadamente 500 municípios. 500 municípios. Porém, com o advento da tecnologia, aí eu posso afirmar que temos apostas captadas em todos os municípios, mas o produto físico e também o produto cuja captação é feita de forma online e real-time, ele não está presente em todos os municípios. E os trabalhos sociais? Principalmente, se existe algum trabalho social voltado principalmente para esse combate da violência contra a mulher, porque é tão difícil chegar, principalmente hoje, por exemplo, que nós temos tão poucas delegacias que combate a essa violência feminina. Então, existe algum trabalho nesse sentido mesmo de respeito, de valorização da mulher, ou nós podemos começar a fazer um trabalho lá dentro da loteria para chegar nos municípios menores, mais distantes? Perfeito. Bom, deputada, eu trouxe até algumas informações sobre a destinação dos recursos da loteria. Então, eu citei destinação para o Fundo Estadual de Assistência Social, citei destinação para o combate à pandemia do coronavírus, então, o recurso da loteria tem sido utilizado para a promoção do bem-estar social. Um programa específico para o combate à violência, a gente ainda não aportou o recurso, mas nada impede que programas como esse, com esse objeto, venham até a loteria mineira. Eu acho que um programa interessante da loteria, como diz, adotar, principalmente, gente, porque quando a gente fala de violência, a violência tem todas as idades, principalmente na questão das mulheres, e quando a gente está combatendo essa violência, nós estamos protegendo as famílias. Então, eu gostaria de levar uma sugestão. Perfeito. Está anotada a sugestão, eu vou encaminhar. E é importante, deputada, nós cuidarmos, não só desse público que predominantemente é de homens, que apostam, mas trazer também mulheres, porque as nossas plataformas, elas são de entretenimento. Então, o que a gente oferece à população são jogos legítimos do Estado, com as maiores premiações do Brasil, com segurança, com confiança, e isso gera um mote de comunicação social para nós, do tipo, prefira os jogos com o selo da loteria mineira, porque todos saem ganhando. e aí a gente mostra o programa social atendido com parte desse recurso. Então, para nós é fundamental trazer toda a população para engajar na aquisição de jogos da loteria mineira e é uma forma principalmente de combater o ilegal, porque a gente falou muito da legalização, claro. Por que o ilegal predomina? Porque ele não está legalizado e porque o legal é menos atrativo. Então, da nossa parte, nós estamos com todos os nossos esforços lidados para gerar mais atratividade ainda aos nossos produtos. E aí, indiretamente, nós vamos combater o ilegal. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou o seguinte, a chancela da loteria como é que é? Prefiro os jogos da loteria mineira. Prefiro os jogos da loteria mineira. Com o selo da loteria mineira. Com o selo da loteria mineira. Porque, mesmo não ganhando ou todos saem ganhando. Por quê? Ganha o apostador, ganha o ponto de venda, ganha o Estado, porque gera empregos, diretos e indiretos, ganha o ponto de venda, porque ganha a comissão e ganha também a loteria mineira e os programas sociais. Então, prefira os jogos da loteria mineira. Com o selo da loteria mineira. Com o selo da loteria mineira. Por quê? Patrocinadora do Atlético, Betano, tem o selo da loteria mineira? Não. Patrocinadora do América, Estrela Best, tem? Não. Patrocinadora do Cruzeiro, Betferro. Betferro? Betferro. Betferro. Tem? Não. Todos esses. Como é que eles vão anunciar no Cruzeiro Atlético América se não tem a loteria? Se a loteria fala assim, aqui em Minas, para você vender e ter credibilidade, tem, aí você vai fazer a licitação só de um. Pelo amor de Deus. Não, a nossa... Eu vou encerrar, eu vou aqui, eu vou encerrar, senão daqui a pouco eu vou falar para você o seguinte, vocês vão acabar com o mercado em Minas Gerais. Ninguém vai assinar, mas em Uberlândia, em Uberaba, no Atlético, no Cruzeiro, no América. Ninguém vai, porque aqui só pode ser quem tem a loteria mineira. E vocês estão fechando o mercado. É isso, Ronan. É a minha briga e minha luta, porque olha aqui, nós vamos continuar tendo o jogo funcionando, o Atlético com o patrocinador dele na camisa, e sem a credibilidade do governo de Minas Gerais. Aí eu quero ver como é que a loteria vai fazer. Eles vão querer comprar só a loteria da... vai comprar só o bilhete da loteria. Aqui, você vai fiscalizar, só aí, vai fiscalizar Betano, vai ver a arrecadação. Olha quanto vocês vão perder de renda, Ronan. quanto que Minas vai perder de renda para aplicar no social se fechar o mercado. É esse. O meu ponto é só esse. E vai falar o seguinte, desejo você boa sorte, se tivesse feito a rede de loteria que nós falamos há 10 anos atrás, há 15 anos, com certeza tinha faturado mais, porque está tudo aí, vai ficar na inlegalidade. Deputado, muito obrigado pelas considerações. Hoje tem a votação no Senado para a legalização das plataformas e nós estamos muito atentos para que o máximo de plataformas esteja legalizada também em Minas Gerais. É uma matéria que está sendo discutida no Senado e que nós estamos muito atentos aos desdobramentos desse... A loteria mineira pode vender seus jogos em outros estados? A loteria mineira só dá para mineiro. Você não lembra aquela propaganda que tinha na loteria mineira? Só sai para mineiro. Boa pergunta. Boa pergunta. Mas pode vender em outros estados? Não. Apesar de ter um estado que está vendendo fora dos limites territoriais. A gente tem, infelizmente, que nós temos uma situação como essa. Mas o estado de Minas Gerais respeita, a loteria mineira respeita a territorialidade descrita no artigo 2º da lei 6259. Aos estados cabe explorar jogos nos limites territoriais e a União pode explorar em todo o território internacional. E os jogos online? É empatia no mundo em dinheiro. É isso que eu quero dizer. Os jogos online realtime, eles têm que ter geoprocessamento, o certo, que cada estado tenha o acompanhamento e a fiscalização das suas plataformas para que um apostador que não esteja dentro do estado, ele não possa fazer a aposta. Isso pelas ferramentas de geolocalização, de bloqueio de IPs e bloqueio de IDs é possível. Isso é tão possível que se você estiver no exterior e entrar no app da Caixa Econômica Federal ou no site da Caixa em qualquer lugar, não pode fazer aposta. A Caixa Econômica não permite se faça aposta fora do território nacional. A governança da Caixa é muito semelhante à nossa. Nós temos respeitado esse critério de respeito à territorialidade. Então, apesar de a gente infelizmente ter uma unidade da federação que não está respeitando. Ok. Indago, senhores deputados, sem desejo fazer uso da palavra para indagações ao senhor Ronan da Loteria Mineira. Encerrada a reguição, essa presença agradece ao senhor Ronan pelas suas planações, coloque a vontade para se retirar e permanecer nesse planarinho, uma vez que a comissão continuará seus trabalhos ordinários. Passamos à terceira e última aguição desta tarde com a palavra do senhor André Luiz Moreira dos Anjos, indicado para o cargo de presidente do IPSEG, Instituto de Previdência e Servidor do Estado de Minas Gerais. Passo a palavra por dez minutos para as suas considerações iniciais. Boa noite, deputado, deputadas Ione Pinheiro, Beatriz Serqueira, deputado Alecarda Silveira e deputado Arnaldo Silva. Bom, sou servidor efetivo do Estado de Minas Gerais, nomeado em janeiro de 2001, ocupo cargo de especialista em políticas públicas desde então, passei pela diretoria de normas e políticas orçamentárias do Estado de Minas Gerais, na Secretaria de Planejamento e Gestão. Passei também pela Secretaria de Saúde, como assessor da Subsecretaria de Inovação e Políticas em Saúde. Passei pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas, antiga CETOP, atual CINFRA. Fui chefe do gabinete do IPSEG de 2011 a 2015, até março de 2015. Fui, então, superintendente central de transparência da Contraladoria Geral do Estado, Tive a oportunidade de ocupar também o cargo de chefe de gabinete da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais de 2019 a 2021, quando ocupei também a convite do secretário Fábio o cargo de secretário adjunto da Secretaria de Saúde, vindo a convite do governador em junho a ocupar o cargo de presidente do Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais. Sou filho de servidor do Instituto, auxiliar de Seguridade Social, aposentado pelo Instituto. Nasci no hospital governador Israel Pinheiro, tenho muito orgulho de usufruir do serviço do Instituto há 45 anos, desde quando nasci. Nunca deixei de contribuir, mesmo quando me tornei servidor em 2001. e hoje chego para propor uma retomada dos serviços do IPSENG, entendendo que temos várias oportunidades de melhoria na assistência, não só do serviço próprio, do Instituto, que são executados pelo Hospital Governador Israel Pinheiro, pelo Centro de Especialidades Médicas, pela Gerência Odontológica Geodonte, mas também pelas unidades do interior, mas principalmente na gestão da rede credenciada, que é o maior volume de assistência que nós temos oferecidas aos beneficiários do IPSENG. O IPSENG também continua com a competência de gestor do regime próprio de Previdência e temos também a expectativa de fortalecer a gestão do regime próprio, agora gerenciando o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais, de forma a entregar um serviço de maior qualidade dentro das possibilidades de gestão do Instituto. Me coloco à disposição e fico agradecido com o convite. Na condição de relator, eu passo a fazer algumas indagações. Eu tenho observado pelo longo tempo que tem aqui na Assembleia, realmente o IPSENG melhorou muito nos seus trabalhos no interior. Nós vivíamos aí, no caso específico da cidade onde resido, que é o Berlândia, nós vivíamos a verdadeira guerra dos servidores solicitando o atendimento desde os mais simples, que eles tinham que se dirigir aqui à capital, Belo Horizonte, para qualquer procedimento, porque nós não tínhamos uma rede de apoio, não tinha credenciamentos muito pequenos, mas hoje ainda nós enfrentamos vários problemas, que, mesmo com o aumento desse atendimento, o credenciamento de hospitais também, que foi uma luta minha na época e do deputado falecido, o ex-deputado Luiz Humberto Carneiro, que nós vivemos graves problemas lá pelos idos de 2012, 2013, 2014, 2015 e assim por diante, todos pedindo realmente para achar uma solução para os credenciamentos em Uberlândia, porque nós tínhamos lá uma rede privada que não aceitava aqueles valores pagos pelo IPSEG. O IPSEG, além de os valores na época serem muito pequenos em relação à Unimed, a outros prestadores de serviço, a outros convênios, mas depois o IPSEG melhorou muito a sua atuação e, na verdade, as clínicas e os hospitais, os prestadores de serviço, hoje eles querem estar conveniados ao IPSEG. Isso é uma demonstração clara da respeitabilidade que o IPSEG adquiriu como sendo pagador em dia dos prestadores de serviço, mas há muita reclamação ainda de que, por exemplo, o atendimento de determinada clínica cardiológica, de serviços cardiológicos, então, eles, em dez dias, já acabam, acaba o teto que é permitido para prestação de serviço. Eu sei que isso tudo é claro que depende do caixa, do IPSEG, não adianta ele querer abrir infinitamente o número de credenciamentos e depois não ter o recurso. Mas eu queria saber se existe uma estratégia para melhorar ainda mais esse atendimento, não só no Triângulo, mas em todo o Estado de Minas que trabalha essa interiorização que melhorou muito, qual que é o trabalho a ser feito, a estratégia para o futuro? Deputado, o IPSEG, ele trabalha com o modelo de credenciamento na prestação de serviço de assistência à saúde, fora a diretoria de saúde, que é o serviço próprio. Para fazer o credenciamento, são publicados editais, esses editais divulgam a necessidade de assistência à saúde naquela região e propõem uma referência a partir de uma portaria do presidente do IPSEG, a última portaria foi publicada ano passado, definindo parâmetros de assistência para cada região. Com base nesses parâmetros e com base principalmente na arrecadação do Instituto, são definidos tetos para os prestadores. O que temos observado, e posso falar isso pela minha experiência como secretário de Junto de Saúde, é que depois da pandemia, a procura por assistência à saúde tem aumentado bastante. Essa procura aumentando e considerando que a arrecadação do IPSEG não observou esse mesmo aumento, tem gerado essa consequência. Cada vez mais prestadores têm alcançado o teto antes do final do mês. E o teto é uma necessidade não só definida em lei, que a gente precisa ter para todo o contrato de prestação de serviço um valor e uma vigência, mas também uma necessidade para gestão, como o senhor colocou, financeira e orçamentária do Instituto. Ao contrário de planos de saúde que comercializam de acordo com produtos específicos e fazem uma análise da idade do usuário e com isso cobram valor de acordo com a idade do usuário, o IPSEG tem uma contribuição que é vinculada à remuneração dos seus beneficiários, dos seus titulares. E aí nós não temos necessariamente uma relação entre utilização e remuneração. Dessa forma o IPSEG consegue prestar assistência de acordo com a arrecadação que ele consegue dos seus titulares. A nossa estratégia que já iniciamos em outubro desse ano é dialogar com os beneficiários informando da situação financeira do IPSEG. Nós apresentamos não só para os representantes dos servidores do IPSEG, mas também para o Conselho de Beneficiários presidido pelo Geraldo, que é presidente do Sindipúblicos, mas também para todos os sindicatos informando qual que é a situação gerencial do Instituto e fazendo discussões em relação às opções. Nós identificamos, por exemplo, que dependentes menores de 21 anos não contribuem para o Instituto apesar de usarem. A nossa proposta em discussão com os servidores e seus representantes que são os sindicatos é no sentido de identificar uma forma de que todos possam contribuir para o IPSEG melhorando assim a capacidade de oferecer assistência para os nossos beneficiários. Ok. Alguma indagação? Com a palavra o deputado Beatriz Serqueiro. Bom, presidente, boa noite já. Boa noite. A reunião foi um pouco extensa. Está esperando há quase três horas. Estou disposto. Está esperando há quase três horas. marcamos os três, as três sabatinas para o mesmo dia. Bem, mas vamos aí aos nossos questionamentos, então. O senhor está na presidência do IPSEG desde junho desse ano. 16 de junho. O senhor acabou de nos dizer, então, de que tem feito um processo de apresentar a situação gerencial do Instituto. E qual é a situação gerencial do Instituto? Qual é o diagnóstico? Em junho, quando assumiu o IPSEG, a área gerencial administrativa, orçamentária e financeira apresentou para a presidente, então, em exercício, a doutora Letícia, uma expectativa de déficit para aquele exercício de 2023 de aproximadamente 200 milhões de reais, considerando a diferença entre o que foi orçado para a rede própria, rede credenciada e para o suporte operacional do IPSEG e a diferença da despesa já executada. A despesa executada na rede credenciada vem aumentando bastante, o que não temos observado na rede própria até porque, por a gente ter feito uma intervenção muito forte nas despesas, a gente ter conseguido na rede própria segurar a evolução da despesa. Na rede credenciada, como depende da busca do paciente e essa busca tem aumentado, a gente tem observado o aumento da despesa. Mas, já no primeiro semestre, com a aprovação do aumento da remuneração na educação, o IPSEG conseguiu uma projeção de melhoria da sua arrecadação que em junho era algo em torno de 35 a 40 milhões e agora, no final do ano, chegamos até uma projeção mais assertiva de algo em torno de 70 milhões de reais. Nesse período, nós também fizemos várias intervenções na despesa do Instituto e hoje, a nossa expectativa de déficit é algo em torno de 20 a 50 milhões de reais, o que depende muito da execução da rede. Então, eu trabalho com um número de 50 milhões aproximadamente, mas, se a rede executar mais, como a gente só trabalha com a execução de mais ou menos dois meses para trás, porque a partir da execução nós recebemos a notificação do prestador, nós processamos, passamos por auditoria para depois executar orçamentariamente, a gente tem aí um delay de aproximadamente dois meses. Mas a informação que nós temos da última análise, que foi outubro para novembro, a gente está trabalhando com algo em torno de 50 milhões de reais. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, de déficit. E qual que é a proposta da gestão para enfrentar esse déficit? Nesse primeiro ano, considerando que nós precisamos de alterar a legislação para fazer qualquer tipo de melhoria na arrecadação, a arrecadação do IPSEG é vinculada à autorização legal que hoje está na Lei Complemento a 64, nós contamos com o saldo financeiro apurado em 2022, que é algo em torno de 96 milhões de reais, com o compromisso de utilizar o menor valor possível para sanear esse déficit que a gente está em processo de apuração. Então, nós teremos o encaminhamento de projeto de lei aqui à Assembleia, sobre... É a minha expectativa, deputada. O meu compromisso com os sindicatos é que nós vamos negociar essa necessidade de revisão do modelo de financiamento do IPSEG. temos várias manifestações positivas dos sindicatos. A última reunião foi na semana passada, na segunda-feira. A gente já apresentamos para o CODEI também, que é o Conselho Deliberativo do IPSEG. Estamos em processo de discussão para refinar essa proposta e a nossa expectativa é encaminhar assim, assim que possível, assim que a gente tiver o entendimento comum um projeto de lei que discuta o financiamento do IPSEG na casa. E quais são as propostas que vocês apresentaram ao Conselho de Beneficiários e aos sindicatos de alterações? Nós identificamos, já no dia 13 de setembro, aqui, através de uma convocação da Comissão de Saúde, quatro principais problemas que resultam nessas limitações na assistência do IPSEG. Primeiro, teto e piso desatualizados. O piso e o teto foram criados em 2011, em dezembro de 2011. Eram, naquela época, R$ 30,00 o piso, R$ 250,00 o teto. E a vinculação da revisão do piso e do teto é a revisão geral de remuneração dos servidores. De 2011, de dezembro de 2011 até atualmente, nós tivemos apenas uma revisão que foi ano passado de 10,06%, gerando aí o teto e o piso atuais de R$ 33,00 e R$ 275,00. Então, o primeiro problema, atualizar o piso e o teto mantendo a alíquota de 3,2%. A nossa proposta é manter a alíquota de 3,2% atualizando o piso e o teto. Qual é a atualização que vocês estão propondo? A gente propôs para os sindicatos o menor índice de inflação apurado no período. Nós identificamos que nós tínhamos o índice da saúde que é superior a 150%, tínhamos IGPM e, enfim, vários índices inflacionários. nós selecionamos o menor índice oficial e propusemos esse índice que dá algo em torno de R$ 60,00 algo em torno não. A nossa proposta é R$ 60,00 para o piso e R$ 500,00 para o teto respeitando esse índice inflacionário. Posso continuar nas propostas? Então, o segundo problema que nós identificamos são as isenções. Nós temos uma isenção legal que é o dependente menor de 21 anos. nós propomos que ele passe a contribuir nem que seja com o piso e é essa a nossa proposta e o cônjuge nós identificamos também que quem contribui para o cônjuge que no caso da legislação atual é 3,2% é apenas os servidores que têm os menores salários porque na regra atual como ele está submetido ao teto a partir do momento que o servidor já ganha mais de R$ 4,500 ele começa a ter desconto na contribuição do cônjuge até no valor atual de aproximadamente R$ 9,000 que o titular tem total desconto do cônjuge então o que a gente entende que não é justo porque o servidor que ganha menos de R$ 9,000 paga pelo cônjuge o servidor que ganha menos de R$ 4,500 paga os 3,2% mas quem ganha mais paga menos então a nossa proposta é corrigir trazendo um teto específico para o cônjuge um teto específico para o titular com o seu dependente menor de 21 anos sendo que o dependente pagaria o piso de R$ 60 você está tirando o cônjuge do atual teto a nossa proposta eu não estou tirando a nossa proposta é que o cônjuge contribua com 3,2% até porque o valor de 3,2% é uma referência do titular via de regra a gente sabe que tem exceções mas via de regra o cônjuge tem uma idade similar pareia com o titular então a gente entende que é justo que o titular e o cônjuge paguem valores similares tem mais propostas? a gente tem mais duas propostas primeiro é definir na lei a definição exatamente do rol de procedimentos a ser oferecido pelo IPSENG hoje como a lei não define a lei 64 não define nós temos por exemplo em 2022 foram gastos mais de 50 milhões de reais valor que seria suficiente por exemplo para a gente recompor todas as consultas para um parâmetro muito próximo da ANS com apenas 300 beneficiários uma vez que os beneficiários geram a expectativa de uma assistência sem limites o IPSENG vocês vão limitar em que? a nossa proposta é que na lei o CODEI que é o conselho deliberativo tenha a prerrogativa de determinar junto com seus conselheiros qual que é o rol de procedimentos que o IPSENG poderia oferecer a proposta é que diferente do que é hoje nós corremos o risco do IPSENG limitar o atendimento aos seus beneficiários o IPSENG hoje já limita através da tabela a questão é que quem tem a possibilidade de usar de advogados para tentar ganhar uma assistência além da tabela eventualmente consegue com o argumento do juiz de que não tem essa definição em nenhuma normativa sim mas ao definir ao ter uma definição de uma normativa você estará limitando a gente traria isso para o rol de procedimentos que inclusive nós já temos hoje e a limitação deputada não é uma limitação que limite o direito à saúde a gente quer limitar por exemplo uma coisa que acontece hoje que é o IPSENG pagar a conta de luz de titular o IPSENG pagar profissional 24 horas quando a gente tem serviços no mercado com plano de saúde de qualidade que atende esse tipo de assistência mas o IPSENG não consegue fazer essa defesa porque não existe essa clareza de qual que é a cobertura do instituto mas você pode excluir doenças e procedimentos através desse novo procedimento que vocês estão propondo porque assim a conta de luz é uma coisa tão excepcional que eu não vou discutir excepcionalidade porque aí a gente diminui o IPSENG por uma excepcionalidade então a questão que eu quero entender é porque nós estamos fazendo uma sabatina de gestão de um gestor de um presidente do instituto então a proposta que vocês vão apresentar é que pode ser sim diminuído o rol de prestação de atendimentos aos beneficiários se este conselho definir por sim a nossa proposta é que o conselho tenha a competência de limitar não reduzir porque a gente já tem um rol esse rol é respeitado inclusive por institutos de outros estados que utilizam o nosso rol como referência só que ele não é taxativo nele não sendo taxativo a gente gera a consequência de gastar 50 milhões de reais com 300 pessoas e a proposta é sair do teto de 250 reais para 500 reais sim atualizar o teto e o piso no valor da inflação do período e a última proposta ainda é criar um índice uma alíquota adicional para todos os titulares e cônjuges que tiverem idade superior a 59 anos considerando que essa faixa etária é a faixa etária que mais utiliza os serviços e a gente tem observado em todas as análises assistenciais dos últimos 10 anos que como a concentração da utilização aumentou bastante e o custo do atendimento desses pacientes tem aumentado bastante a gente tem tido dificuldade de garantir a cobertura total da assistência exemplo disso é que hoje a despesa da rede credenciada com altíssima complexidade ou seja tratamentos complexos de oncologia medicamentos oncológicos cardiológicos e de trauma são hoje mais da metade da despesa da rede credenciada mais de 400 milhões de reais mas a rede própria ela conseguiria nós estamos falando dessas despesas da rede credenciada sim a rede credenciada ela é suplementar a rede própria a nossa proposta é que não seja porque hoje então nos diga qual é a proposta oi pelas metades pelas pouquinhas porque a rede credenciada ela 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 cresce na sua procura na sua demanda considerando os vários problemas estruturais da rede própria que eu vou chegar daqui a pouco ao longo dos anos nós não vimos o IPSENG melhorando a sua rede própria nós estamos num estado de 853 municípios em que aquele servidor que não importa onde ele esteja ele tem direito ao atendimento ao IPSENG que ele muitas vezes não consegue na sua região na rede própria e a rede credenciada cumpre uma função importante então qual é a proposta do IPSENG em relação a essa situação rede própria rede credencial vamos lá a rede própria do IPSENG foi durante vários anos e na maioria do tempo de duração do IPSENG como instituto a única rede era o hospital da Previdência aqui em Belo Horizonte o ambulatório que era na época o segundo andar do hospital a gerência odontológica e as mais de 50 unidades no interior com o advento desse modelo de credenciamento com esse modelo de plano de saúde surgindo no mercado o IPSENG se adaptou e passou a credenciar a rede contratada para complementar a rede própria hoje a rede credenciada que já foi chamada de complementar hoje ela faz parte de uma rede e ela oferece mais de 80% da assistência do IPSENG se nós tivermos que investir numa rede própria para transformar a rede credenciada em complementar a gente precisaria mais do que dobrar a arrecadação do instituto nós entendemos como gestores de saúde que é praticamente impossível construir uma rede própria que atenda os beneficiários mesmo adotando o modelo de regionalização da assistência então o que a gente entende como moderno é usar a rede própria como uma referência principalmente de altíssima complexidade e nós temos um excelente hospital para isso mas manter o modelo de contratação de serviço mas atrelar a esse modelo de contratação uma forma de avaliar o desempenho da rede credenciada nós não vemos a rede credenciada como complementar a rede própria e sim que o IPSENG hoje tem uma rede formada por rede contratada e por uma rede própria e a nossa proposta até 2026 é transformar a rede própria numa referência e um articulador da rede credenciada reduzir a rede credenciada absolutamente a nossa proposta inclusive com a revisão do financiamento é ampliar a rede credenciada para algo mais próximo das referências da ANS hoje nós temos por exemplo uma produção de consultas na nossa melhor região que é a região de Uberlândia por exemplo de 2,6 consultas por beneficiário ano a referência é o ano de 2022 nós temos regiões do estado que fazem menos de uma consulta por beneficiário ano a gente tem de que essa distorção tem que acabar mas a forma de acabar envolve necessariamente a contratação de mais serviço melhoria da tabela e isso gera despesa para a assistência o que temos levado para os sindicatos é essa conta e discutido com eles qual que é o benefício que a gente pode gerar com o recurso que eventualmente possa entrar a mais para o instituto e essa taxação adicional das pessoas idosas vai ter um impacto em quantos beneficiários? nós estamos falando de qual é o universo vocês querem fazer uma taxação adicional nas pessoas com mais de 59 anos nós estamos falando de qual é o universo eu não sei de falar para a senhora o número exato de titulares nessa situação independentes mas seriam todos os beneficiários titulares dependentes com idade superior a 59 anos eu não tenho um número exato aqui agora em média porque para chamar a atenção de vocês para fazer uma taxação extra é para ter um retorno financeiro nas análises que foram apresentadas a gente tem todas as informações a gente entendeu que a sabatina era o silêncio poderá encaminhar depois qual que é a proposta sua proposta enquanto presidente para ampliar e valorizar o quadro de servidores efetivos do IPSENG a gente tem feito um trabalho de reestruturação do instituto uma análise bastante profunda da situação tanto do ponto de vista de trabalho presencial e a distância de desempenho das funções próprias do instituto como temos feito uma análise também do papel do instituto principalmente na rede própria temos observado uma pressão muito grande da equipe assistencial e uma dificuldade de repor a equipe necessária para garantir o funcionamento pleno do nosso hospital nesse sentido a gente reviu todo o processo de credenciamento até porque é uma forma de contratação que nós dispomos na rede própria esse processo permite que a gente tenha profissionais suficientes não só para atender os beneficiários na rede própria mas permite também reduzir a pressão nos servidores efetivos e fomos beneficiados com um concurso público que foi publicado e todos os servidores nomeados em 2023 e temos negociado com a CEPLAG a possibilidade de utilizar o impacto financeiro que não foi utilizado nessas vagas de 2020 2020 de dezembro de 2020 até agora outubro de 2023 para ampliar esse número de vagas e tentar fazer a abertura total dos leitos da rede própria ampliando também o atendimento no centro de especialidades médicas que utiliza basicamente o profissional médico para fazer os seus atendimentos mas quais as propostas de valorização dos servidores efetivos proposta do ponto de vista de benefícios de valorização dos seus servidores você represide um instituto que tem servidores efetivos que tem um plano de carreira que tem uma legislação que tem reivindicações qual é a proposta da gestão do IPSENG para a valorização dos servidores efetivos do IPSENG Bom, as reivindicações que nós temos recebido dos servidores nas reuniões com o sindicato que é o SISIPSENG passam por primeiro a possibilidade de ampliação ou redução de jornada temos conversado com a CEPLAG nesse sentido de avaliar a possibilidade de autorização legal para aqueles servidores efetivos que tem interesse de reduzir ou aqueles servidores que tem interesse em ampliar suas jornadas possam fazer temos recebido também uma preocupação em relação a evolução na carreira tanto do ponto de vista de promoção e progressão e nesse sentido já demos retorno ao sindicato de que todas as promoções e progressões estão em dia e temos também recebido muitas demandas em relação a formação dos nossos servidores que eles entendem que esse processo de formação ficou prejudicado nos últimos anos e temos desenvolvido com assessoria estratégica planos de ação para criar um modelo de capacitação e treinamento que priorize os servidores da casa de acordo com as competências e atividades que eles exercem basicamente são essas as propostas para os servidores efetivos além do provimento de todos os cargos do concurso utilizando o impacto financeiro para garantir o aumento dessas vagas e ampliação do quadro reduzindo a pressão dos servidores na rede pública acho presidente que tem uma deficiência em uma política de valorização dos servidores mas estamos disponíveis para discutir as propostas é porque não tem proposta eu entendi a reivindicação do sindicato mas o que eu queria entender é como gestão do IPSENG o que está se fazendo na perspectiva de valorizar o quadro efetivo do IPSENG essa era a minha pergunta mas eu vou para a próxima que diz respeito a infraestrutura aqui em Belo Horizonte no dia 30 de maio de 2023 comissão de administração pública fez uma visita técnica ao hospital do IPSENG nessa visita técnica nós identificamos questões preocupantes e quero ver se de maio até dezembro essa realidade mudou primeiro alguns leitos do hospital estavam fechados por falta de pessoal o que compromete o atendimento aos beneficiários principalmente na enfermagem quando eu fiz a visita porque eu fui autora do requerimento 88 leitos adultos estavam fechados bem como 5 leitos pediátricos segundo a própria gestão do hospital ainda havia uma avaliação à época de que as vagas previstas para o concurso não supririam o déficit do hospital já era uma avaliação de maio desse ano na época também a direção do hospital me informou que estava fazendo um levantamento da demanda do hospital então de maio para dezembro se o IPSENG já tem porque na época não tinha um levantamento de qual era a demanda do hospital porque inclusive isso dialoga com a questão do concurso da avaliação de que não suprirá o déficit esse atual concurso também na época da nossa visita a demora média para uma cirurgia ela era de seis meses podendo chegar a um ano em alguns casos então eu pergunto se esse quadro já se alterou então o quadro de leitos fechados o quadro de falta de pessoal o quadro de demora para média para cirurgias então são três pontos o outro ponto é o déficit de pessoal é o déficit em relação ao centro de especialidades que em maio também estava com um diagnóstico péssimo mas também os gestores que estavam lá não souberam precisar mas que existe um déficit pois a demanda reprimida segundo o gestor também era atendido pela rede credenciada e aí os dados que o senhor até chegou a comentar 20% da demanda ambulatorial era atendida pelo centro de especialidades médicas mas 80% pela rede credenciada mas o centro de especialidades médicas segundo o próprio conselho de beneficiários estava subutilizado motivo pelo qual inclusive tem um requerimento na comissão de administração pública para visita ao centro de especialidades médicas que a época em maio o prédio já estaria subutilizado mudou alguma coisa nesses problemas estruturais de maio que foi a data da nossa visita para dezembro mudou deputada então diz o que mudou de maio para agosto em agosto nós fechamos mais 17 leitos desculpa só me perdoe é uma correção importante a visita não foi feita em maio não sei de onde tirei o maio a visita foi feita em agosto então todos os dados que eu acabei de dizer não são de maio eles são de agosto sem problema é isso eu já era inclusive presidente do instituto sim em agosto eu não lembro se foi um pouco depois da visita da senhora nós fechamos mais 17 leitos devido a falta de pessoal então o primeiro ponto realmente temos mais de 80 leitos bloqueados no hospital porque nós não temos capacidade de dar uma assistência de qualidade com a equipe que nós dispomos hoje apesar de publicar editais rotineiramente com a expectativa de credenciar principalmente equipe de enfermagem para atender os leitos de internação nós providenciamos uma revisão do processo de credenciamento temos feito um esforço grande para atualizar essa equipe mas infelizmente nós não temos capacidade financeira de arcar com a abertura do hospital inteiro a nossa previsão do ponto de vista orçamentário para abrir todos os leitos considerando aí eventualmente a abertura da LAB que deve ser licitada ainda no mês de dezembro e temos expectativa no próximo ano iniciar essa obra são 88 milhões de reais por ano para garantir o pleno funcionamento do hospital e do centro de especialidades médicas é claro que abrindo o hospital e o centro de especialidades médicas de forma plena nós reduzimos o impacto na rede credenciada só que hoje nós já trabalhamos com um déficit de 50 milhões de reais que foi gerenciado até esse número de forma que não temos condições de abrir todo o hospital com a arrecadação atual do instituto a minha última pergunta volto à questão financeira no final de 2014 o governo do estado em 2014 o governo do estado ele acabou com o FUNPENG que era um fundo de previdência superavitário e depois no final se eu não me engano no final de dezembro o governo do estado pegou o dinheiro do Ipseng que havia recursos em caixa à época essa ação do governo inclusive chegou a ser questionada judicialmente à época o governo do estado pegou o dinheiro do Ipseng para fechar o caixa do estado depois nós passamos um longo período em que não havia essa separação da contribuição a contribuição dos servidores e a pocaixa único do estado e nós não conseguíamos diferenciar a contribuição do servidor e do próprio governo do estado nós aprovamos no início de 2019 inclusive uma emenda na reforma administrativa tentando resgatar e resguardar a autonomia do instituto então nós tivemos longos períodos em que o dinheiro do Ipseng ele foi utilizado pelo estado para fechar o ano e em que a contribuição do servidor beneficiário ela ia para o caixa único do estado e não se tinha um controle inclusive da contribuição patronal na planilha que exatamente são esses estudos e discussões que vocês estão fazendo com os sindicatos vocês apresentam com o seu beneficiário sindicatos vocês apresentam a contribuição patronal que não se altera então a receita patronal está aqui escrito a receita patronal então duas perguntas a primeira o Ipseng fez em algum momento esse acerto de contas daquilo que o governo do estado se apropriou do dinheiro do Ipseng depois de um processo de não separação dos recursos da contribuição em relação ao estado teve um acerto de contas o estado pagou isso tem esse levantamento primeira pergunta e segundo porque que na proposta do Ipseng do próprio instituto para o financiamento da assistência à saúde não tem nada a receita patronal ela não se altera a proposta de vocês é que integralmente os beneficiários e os seus dependentes custem a condição para melhoria do financiamento à assistência pelo menos nas informações que estão aqui as informações nós tivemos acesso e também você não abordou nenhuma proposta nesse sentido a receita patronal ela não se alteraria ou alteraria então são esses dois últimos pontos vamos lá em 2019 com o advento dessa emenda a conta financeira do instituto se desvinculou da conta financeira do tesouro estadual a partir então de 2019 o presidente do Ipseng é responsável pelo financeiro do instituto e o estado tem repassado de forma religiosa tanto a contribuição dos servidores quanto a contribuição patronal o que gera ainda mais responsabilidade para o presidente que passa a gerenciar toda a sua receita e mais principalmente a sua despesa então sim a primeira pergunta o estado regularizou toda a arrecadação do Ipseng regularizou ou passou a fazer tanto separado não regularizou passou tudo que era devido aquilo que o estado tirou do Ipseng em 2014 o estado devolveu 2014 2015 2016 2017 2018 o estado devolveu o Ipseng fez uma opção no período até 2018 de não interromper assistência então em 2019 o Ipseng já observava uma retenção de pagamento de mais de 9 meses da rede credenciada então esse valor foi essencial para a gente ter a situação atual que o Ipseng não deve nenhum prestador hoje o Ipseng paga suas contas em dia então essa é a primeira questão a segunda questão deputada eu não sei qual que é o material que a senhora tem mas o material que a gente disponibilizou a gente informa na primeira apresentação que foi realizada em outubro de 2023 que a gente mantém a regra atual de contribuição de 50% da patronal frente a contribuição dos beneficiários tanto para o piso para o teto para a alíquota de 3,2% quanto para a contribuição dependente maior de 21 anos e o impacto na receita patronal é de 170 milhões de reais na nossa proposta inicial na proposta de retorno com as devolutivas dos sindicatos que aconteceu na semana passada a gente tem uma pequena alteração mas devido às pequenas adaptações que fizemos de acordo com as demandas dos sindicatos a palavra antes de passar a palavra gostaria de agradecer a presença aqui do nosso plenário do vice-presidente do Pissene José Carlos que é lá da cidade de Uberlândia e quem estiver aqui acompanhando também a palavra o deputado Arnaldo Silva deputado Leonid vou ser breve aqui cumprimentar a vossa excelência pela condução das sabatinas cumprimentar aqui as colegas deputada Ione deputada Beatriz mas só a título de contribuição parabenizar o André pela pela condução do Ipseng a forma como tem sido conduzido dizer que o Ipseng tem se tornado realmente uma referência cada vez maior pela importância da prestação do serviço de saúde ao servidor e a questão central ela vai sempre girar em torno da questão fundamental do acesso à saúde mas do custo do custo da saúde na verdade essa discussão ela é antiga o custo dos direitos os direitos custam e isso nós temos que otimizar e arrumar um caminho em relação a isso para contribuir assim primeira pergunta no sentido até na mesma direção que a deputada Beatriz aqui hoje qual que é o percentual de contribuição do Estado patronal e servidor só para cada um real que o servidor coloca no Estado o Estado coloca 50 centavos em torno de 50% vamos dizer assim não um terço um terço um terço você soma um 50 50 centavos é Estado um real é o beneficiário então a gente tem uma relação de um terço de participação do Estado e é uma coisa que a gente tem discutido tanto no Codei quanto nos sindicatos a importância dos servidores que eles se sentem inclusive donos do Ipseng proprietários que eles contribuem mais pergunta bem objetiva nessa proposta de equalização quando sobe o valor vai manter a mesma proporção do Estado no caso do piso do teto dos 3,2 que é alíquota que é cobrada a gente vai manter os 50% o Estado vai manter a contribuição que ele tem hoje inclusive que é uma contribuição maior do que a média de todos os patronais dos institutos um ponto apenas para colocar que seja título de reflexão esse adicional que vai ser um índice adicional com a idade ele é um item perigoso dentro desse projeto porque ele vai se tornar muito similar ao que acontece nos planos de saúde tradicionais onde quanto mais a pessoa tem idade e ela mais precisa mais caro vai ficar o plano e isso pode tirar inclusive uma migração conduzir uma migração e tirar pessoas que não vão ter condição de continuar nessa situação quando na verdade a análise precisa ser um pouco diferente você ampliar um pouco a base que menos usa que menos usa e pagar às vezes até um pouco melhor em relação a isso mas não penalizar aquele que contribuiu durante um longo período e que no momento que ele vai se utilizar talvez ele se vê diante de uma situação de inviabilidade de utilizar o produto vou chamar assim o programa o plano então isso para uma análise que eu acho que é importante aproveitando dentro disso eu tenho repetido aqui na assembleia inúmeras vezes determinados projetos determinados projetos não é necessário que sejam todos os projetos não é isso até porque a casa vai fazer esse papel de discussão de diálogo de debate mas determinados projetos vale a pena ouvir a assembleia previamente porque muitos deputados em áreas diferentes aqui eles vão poder dar uma contribuição importante para que na chegada aqui o debate ele já seja um pouco melhor digerido em relação a isso e a gente percebe às vezes é só uma ponderação de questões muito simples poderiam ser evitadas antes de chegar aqui eu tenho momentos que eu falo eu estou vendo o Samir ali que convive muito com a gente aqui eu chego a dizer Samir mas não tem lógica que está indo nesse sentido aqui de uma questão tão simples que pode ser modificada então fica aí esse registro e uma mais duas contribuições aqui rápidas assim a gente vive isso muito no interior o trabalho que o deputado Leonir desenvolve o que eu desenvolvo o deputado João Júnior que nos assiste aqui agora que está aqui com a gente também desenvolve que é um trabalho descentralizado André hoje o que a gente vê é essa visão de colocar nos grandes centros tudo tudo está em grandes cidades e as cidades de porte médio podem muito bem corresponder um papel em diversas áreas na educação na saúde no atendimento precoce tudo a gente tem insistido nisso e parece que não nos ouve em relação a isso nós temos cidades como Ituiutaba Iturama Frutal Coromandel Monte Carmelo todas ali na região que é a região que eu estou citando a região que a gente atua mais e caminha mais por lá que a gente pode ter uma um atendimento descentralizado sabendo que tem que corrigir primeiro a questão do déficit para depois avançar mas que tenha esse olhar para o interior de toda Minas Gerais não estou falando só do triângulo não poder fazer questões ali de ter ali um atendimento clínico de consulta de exame um básico que seja ali que evita a migração evita ter que deslocar evita não conseguir evita não ter a cota não conseguir ter o atendimento porque está distante da questão domiciliar por último aqui também respeitando aí o dever do breve né aí eu vou entrar também numa área que eu já já acompanho há muito tempo inclusive desde quando começou essa discussão que é a judicialização da saúde ela existe não vai deixar de existir mas nós temos métodos preventivos para isso e minha pergunta que eu faço para você depois eu vou dar uma colaboração como vocês estão tratando essa questão da judicialização no IPSENG vamos lá deputado obrigado pela contribuição em relação a essa observação de que ao cobrar um pouco mais de quem tem mais de 59 anos a gente pode estar excluindo esse beneficiário a gente fez esses estudos apresentamos para os sindicatos e como a nossa proposta de uma alíquota adicional proporcional à remuneração né quem tem menores remunerações vai ter um valor de contribuição menor né e a gente fez uma observação principalmente em quem tem grandes remunerações e que hoje não estão no IPSENG né quem ganha 15 20 25 mil reais e pagam planos de saúde de mil mil e 500 reais poderiam contribuindo muito menos do que mil reais ter IPSENG ajudar no financiamento de forma solidária né e garantir um IPSENG de qualidade a gente tem um potencial de arrecadar aí 200 milhões de reais o que faz uma diferença enorme na rede sem penalizar de forma muito grande quem tem um salário de 3 mil reais que é o caso do meu pai por exemplo que nessa nossa proposta pagaria um pouco mais de 30 reais e eu tenho recebido essa esse retorno dos beneficiários eu prefiro pagar 30 40 50 reais a mais e não ter que pagar uma consulta particular e não ter que esperar seis meses para fazer uma cirurgia do que eventualmente ter que ficar um ano esperando no SUS porque o IPSENG não está conseguindo nos atender fizemos o exercício foi um pedido dos sindicatos de ampliar o valor de contribuição do dependente maior de 21 anos porque via de regra esse dependente tem renda então não gera um peso para o titular e fizemos uma proposta de ampliar também a idade de 21 a 35 que é a regra atual para 21 a 38 anos que é a última faixa de idade da INS que se ainda considera que melhora o financiamento porque utilizam menos os planos de saúde nesse exercício a gente reduziu o valor da alíquota adicional de 1,6 que era a proposta inicial para algo em torno de 1,2 que foi o valor que a gente tem negociado com os sindicatos então respondendo a essa questão a gente realmente já fez essa análise e temos feito essa negociação com os sindicatos em relação a negociação nós temos um compromisso com os sindicatos com os beneficiários que vamos encaminhar a proposta que vai ser validada e negociada com eles o nosso objetivo é entender com os beneficiários qual que é a assistência que eles querem e a gente vai informar olha qual que é a melhor forma que a gente consegue prestar e qual que é o custo dessa assistência e temos ouvido várias sugestões inclusive sugestões no sentido da promoção de saúde que hoje o IPSEG não faz e precisamos entendo eu melhorar algumas assistências principalmente de alta complexidade e de oncologia antes de conseguir fazer uma promoção que realmente resolva a questão do custo da assistência e temos feito também uma intervenção em relativa à judicialização pois entendemos que mais de 90% da judicialização está vinculada a home care ao atendimento domiciliar então nesse sentido a diretoria de políticas já tem proposto um modelo de assistência domiciliar que não é completa como os beneficiários eventualmente solicitam que envolve pagamento de conta manutenção de profissional 24 horas mas que atende a necessidade assistencial de acordo com os médicos técnicos do IPSEG de forma a garantir a mesma qualidade de assistência com um custo menor e compatível com a arrecadação do instituto então nós temos tentado caminhar no sentido do que o senhor colocou para que a gente encaminhe eventualmente um projeto de lei balizado e negociado com os beneficiários que contribuem para o instituto só para fazer um registro aqui encerrando a judicialização ela sempre é um fator que quebra o planejamento ela rompe com esse planejamento porque também há uma mudança natural de que surgem novas doenças surgem novos tratamentos tratamentos experimentais que aí também existe uma discussão em relação a isso mas há questões preventivas a serem tratadas que é importante há necessidade de um olhar atento e específico dentro do IPSEG para isso e a possibilidade inclusive de criação de um fundo emergencial de reserva para que isso não rompa o planejamento para que esse fundo seja para acobertar situações que elas não vão deixar de existir os municípios enfrentam isso constantemente município paga contas altíssimas por obrigação judicial desse pagamento então fica aqui só a título de sugestão para que seja estudada eu estou satisfeito é porque a avaliação do deputado Arnaldo me lembrou situações que eu tenho me deparado sabe deputado então nem todas as pessoas inclusive tem condições da judicialização eu tenho encaminhado eu tenho encaminhado ao gabinete da presidência do IPSEG situações que eu fico com vergonha eu não vou colocar aqui porque não é o caso mas da demora da resposta eu acompanhei o caso de uma beneficiária que corria o risco de perder o movimento das pernas pela demora na resposta de um procedimento então assim a gente conseguiu fazer aqui um debate mais amplo que nós tivemos condições de fazê-lo dada a hora dado que o convidado ficou quase três horas não foi um bom modelo colocar três sabatinados na mesma reunião não foi um bom modelo nós deveríamos ter nos dedicado cada reunião a um sabatinado de modo que nós pudéssemos esgotar as questões que nós pudéssemos dar condições os sabatinados também de explorar os pontos a sua forma de gestão esse modelo de três sabatinados na mesma reunião não foi bom a gente não a gente poderia ter se dedicado mais e fica exaustivo já está exaustivo nós estamos aqui há quanto tempo exaustivo para o convidado exaustivo para todo mundo porque a gente teve um dia exaustivo por si mesmo mas a situação da demora de procedimentos e de respostas da gestão do Ipseng ela é real ela é real demora demora e compromete a vida das pessoas demora e dificulta as condições das pessoas e eu não tenho dúvida de que eu não sou a única procurada todo mundo aqui é procurado com demoras de devolutivas aí eu estou falando do Ipseng eu não estou falando de rede credenciada eu não estou falando de algo que dependa do outro de terceiros que coloca em risco a vida das pessoas então assim como a gente vai ter oportunidade no próximo ano porque isso não será objeto de discussão esse ano ainda quando encaminhado o projeto de lei à assembleia então nós teremos melhores condições de analisar mas também nós estamos o governo a gestão do Ipseng está trazendo mudanças de valores para uma para categorias que estão há uma década sem ter inflação reposta então a categoria que eu represento tem impacto sim mudar de 250 para 500 tem impacto sim sobre taxar pessoas idosas depois dos 59 anos porque nós temos uma parcela significativa da categoria que poderia aposentar e não aposenta pela importância do atendimento do Ipseng e aí nós vamos ter no próximo ano uma proposição de aumento de contribuição sem que o Ipseng dê devolutivas a essas pessoas eu fiz as perguntas sobre a estrutura de Belo Horizonte nada melhorou tudo piorou depois que eu estive lá mais 17 leitos foram fechados não melhorou não vai melhorar porque esse concurso não supra o déficit então do ponto de vista da estrutura própria não teve uma apresentação de um planejamento aqui o concurso não resolve a rede credenciada aí é um outro debate mas a rede credenciada é uma rede credenciada de terceirização de precarização das condições por isso que ninguém não aceita por isso que você solta o edital e o edital fica muitas vezes sem ter devolutiva porque foi um processo a contratação não é direta a contratação via pessoa jurídica você retira todos os direitos desse trabalhador ele fica com todo o ônus e você quer que ele venha trabalhar para você que é o resultado do último período da precarização do trabalho que a gestão do Ipseng aderiu aí não é o presidente que está sendo sabatinado a direção do Ipseng aderiu esse foi outro ponto da visita técnica que nós que nós fizemos ao Ipseng e isso está bem relatado tanto é que na comissão de administração pública tem requerimento a respeito disso essa rede credenciada como é ela precisa de uma avaliação ela não vai atender ela não vai atender então acho que a gente tem aí um processo importante para o próximo ano o senhor trouxe questões fundamentais qual é o planejamento para descentralizar e melhorar a estrutura própria nas regiões poderia ser uma devolutiva olha eu estou aumentando a sua contribuição mas você terá uma rede melhor nas regiões não foi apresentado isso aqui então eu estou antecipando da dificuldade que vocês terão na discussão desse projeto porque impacta as categorias com menor remuneração sim sim impacta vocês não vão trazer servidores com 15 20 mil reais de salário gente se alguém acha que mudar essa estrutura do Ipseng que não vai mudar no sentido de melhorar o acesso ao atendimento quem ganha 15 20 mil reais não vai sair de um plano de saúde privado para migrar para o Ipseng essa não é uma opção para essas pessoas então o Estado vai penalizar as baixas remunerações hoje nós temos uma dificuldade enorme tem uma política de descredenciamento todo dia cai não melhorou não gente eu só estou apontuando porque a realidade está diferente não melhorou todo dia cai na minha cabeça o cardzinho de hospital que deixou de atender o Ipseng aí deixou de atender o Ipseng e as pessoas estão sendo atendidas por quem? Jesus porque ela continua pagando o Ipseng ela paga o Ipseng e ela não tem a quem recorrer na região dela quem vai pagar o deslocamento dela com o salário que ela recebe porque ela não tem auxílio transporte do Estado pelo menos é o caso da educação todo dia cai um card de um hospital que deixou de atender que o Ipseng está encerrando o contrato ou que o hospital não tem interesse em continuar com o contrato então assim a realidade ela não está uma realidade de melhoria ela está uma realidade muito difícil como o presidente está há pouco tempo então eu não quis nem fazer balanço de gestão porque o balanço é péssimo piorou o atendimento piorou as condições não há planejamento da reforma do Ipseng do hospital situação quando eu estive lá é catastrófica nós temos as imagens na comissão de administração pública não tem previsão porque ainda não teve a licitação para obra de uma situação que já passou três governos está no segundo terceiro governo então o quadro eu só quero registrar presidente antes de nós encerrarmos o quadro não é um quadro de melhoria do Ipseng é um quadro desafiador porque nós enfrentamos muitas dificuldades e nós teremos condições de tratar melhor quando o projeto de lei foi enviado à Assembleia mas há dificuldades há problemas e o que se propõe não equilibra a turma de 15, 20 mil reais não virá para o Ipseng mas a turma que ganha os salários que já são baixos contribuirão mais mesmo não tendo reposição do período da inflação é isso que nós vamos enfrentar no próximo ano quando o projeto de lei foi encaminhado aqui à Assembleia Legislativa e sinceramente pode ser que seja tudo negociado com os sindicatos no método que é importante esse método mas chegar aqui na casa que acho que foi não sei se foi o próprio foi o Arnaldo que disse a importância do diálogo aqui vai começar tudo de novo nós vamos fazer muita audiência pública nós vamos fazer muita discussão e nós vamos fazer muitos debates para trazer devolutivas ao Ipseng a partir do processo legislativo presidente eu encerro mas eu já deixo aqui uma sugestão nós temos mais sabatinados para serem sabatinas para serem feitas nessa comissão não vale a pena marcar tanta gente ao mesmo tempo ele esperou três horas para começar a responder os questionamentos dele e nós vamos encerrar aqui num tempo esticado e eu não vou diminuir a minha fala porque a gente fez um condensado eu vou fazer todas as discussões que eu tiver que fazer porque essa é a minha obrigação essa batina cumprir esse papel palavra deputada Ione Pinheiro boa noite boa noite André boa noite a todas a todos seja bem vinda a esta casa me sinto contemplada com as indagações aqui da deputada Beatriz do deputado Arnaldo do nosso presidente que também conduziu aqui maravilhosamente bem aqui mas e penalizar realmente a idade acima de 59 anos também pesa um pouquinho mas eu queria te falar também que a gente não faz não tem jeito de a gente promover uma saúde sem investimento sem dinheiro então eu acho que é importante nós convidarmos como a Beatriz falou trazer esse debate aqui para dentro da casa chamar também o Elvestre do governo federal que já tem uma grande de trabalho nessa área da saúde para vir porque eu acho que essa é importante nós entendermos que nós não vamos dar conta sozinho você não vai dar conta sozinho mas eu quero aqui aproveitar essa oportunidade te parabenizar pela condução e do Ipseng que você chegou e outra coisa a sua vivência a vivência da sua família ali dentro dói em você então eu tenho certeza que você vai querer o melhor para os servidores porque os servidores já ganham pouco e o Antônio acho que eles merecem esse respeito e saúde é vida muito obrigada Deus abençoe indago ao indago ao senhor Elge ao André ao André se gostaria de fazer alguma consideração final deputado agradeço todas as colocações nós só não iniciamos a única colocação que gostaria de fazer nós não iniciamos a discussão com a Assembleia porque não chegamos ainda a finalização interna assim que isso ocorrer vamos trazer essa discussão e pretendemos sim trazer esse encaminhamento do projeto de lei porque entendemos que é uma necessidade discutir o financiamento do Instituto agradeço mais uma vez passamos a primeira fada do dia cumprindo a discussão votação de parecer sobre proposições sujeito de apreciação do plenário sobre a mesa requerimento do deputado Ione Pinheiro para que seja retirada a pauta de hoje as indicações 6713 de 2023 em votação requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado não havendo nada para ser apreciado na terceira fada do dia e cumprir a finalidade da reunião presença agradece a presença dos senhores parlamentares e dos convidados e convoco para a sessão extraordinária de amanhã às 11h30 com a pauta de seria justamente a votação dessas indicações que estavam presentes na pauta de hoje determina a laboratividade e encerra os trabalhos Obrigada Presidente e aí a Obrigado.